Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata. Leitura da ata, presidente, dispensa. Pois não. Leitura da ata, deputada Beatriz Serguera. Pois não. Sentir dessa. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas aqui da Comissão de Administração Pública. Bom dia aos servidores que, mais uma vez, acompanham do outro lado do vidro os trabalhos da Comissão de Administração Pública. Vamos começar a leitura da ata, para ver se foi tudo feito certinho. Ata da 39ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 28 de novembro de 2023. Às 15 horas e 5 minutos comparecem à reunião as deputadas Beatriz Serguera e Nayara Rocha e os deputados Leonidio Bolsas, professor Cleiton, sargento Rodrigues, Enes Cândido, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Leonidio Bolsas, declara aberta a reunião e, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. Está presente também o deputado João Magalhães. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunico o recebimento das mensagens recebidas por meio do fale com as comissões número 107.314, de 13 de novembro de 2023, do senhor Fábio José Viana dos Santos, pedindo alteração no artigo 38 do decreto 47.626, de 2019, de forma a poder escolher o local ou a região onde será realizado o exame de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O fale com as comissões de número 107.343, de 15 de novembro de 2023, da senhora Silene Vieira, abre aspas, pedindo que o projeto de recuperação fiscal não seja aprovado. O servidor é a base do serviço que é oferecido ao Brasil e, se ele for desvalorizado, o governo assim será também. E o fale com as comissões, fecha aspas, e o fale com as comissões de número 107.380, de 17 de novembro de 2023, da senhora Alexandra Silva Almeida, denunciando o caos que afeta o Ipseng, abre aspas. Gostaria muito que esta comissão avaliasse a legalidade do desconto de assistência à saúde do 13º do servidor. Fato que, diante da falta de acesso aos serviços por falta de vagas, torna-se uma imoralidade absurda, fecha aspas. A presidência suspende os trabalhos que são reabertos às 15 horas e 29 minutos, com a presença das deputadas Beatriz Serqueira e Nayora Rocha e os deputados Leonidio Bolsas, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues e Enes Cândido, substituindo o deputado Roberto Andrade por indicação da liderança do bloco... Qual que é o nome do bloco, gente? BMF é o que mesmo? Ninguém sabe o nome do bloco. Qual o bloco? Bloco Minas em Frente. Obrigada. Estão presentes também os deputados Tito Torres e João Magalhães. Passa-se a primeira fase da segunda parte da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Após encaminhamento, são rejeitados os requerimentos da deputada Beatriz Serqueira de retirada de pauta, de adiamento de discussão e de votação e de diligência acerca do projeto de lei 387 de 2023. Após discussão e votação, são aprovados cada um, por sua vez, os seguintes pareceres. Pela aprovação no primeiro turno dos projetos de lei 387 de 2023, relator Leonidio Bolsas, registrando-se o voto contrário da deputada Beatriz Serqueira, sendo rejeitada a proposta de emenda número 1, com os votos contrários da deputada Nayara Rocha, do deputado Leonidio Bolsas Rodrigo Lopes e Enes Cândido, registrando-se ainda o voto em branco da deputada Beatriz Serqueira. E projeto de lei 1.234 de 2023, designado relator deputado Sargento Rodrigues, na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Leonidio Bolsas, que conclui pela aprovação do projeto de lei 1.574 de 2023, no primeiro turno. O presidente defere o pedido de vista do deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da segunda parte da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o requerimento 5.943 de 2023, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja realizada a audiência pública para debater e conhecer as informações compartilhadas em evento da Associação Nacional dos Detrans do Brasil, realizada em Foz do Iguaçu, do qual participaram todos os membros da diretoria da Coordenação Estadual de Trânsito de Minas Gerais. O requerimento 5.482 de 2023, das deputadas Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira, e dos deputados Sargento Rodrigues e professor Cleito, em que requerem que seja encaminhada a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, ao secretário de Estado da Casa Civil e ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre as viagens do governador de Estado à Ásia, China e Japão, realizada entre 1º e 18 de novembro, em que se relacionam as agendas cumpridas, as pessoas envolvidas em tais agendas e os valores gastos de sua respectiva fonte de custeio de forma detalhada, especificando se houve algum patrocínio ao aporte de ordem privada, é rejeitado. Submetidos à votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos. 4.759, 4.760, 4.780, 4.866, 4.904, 4.910, 4.931, 4.932, 4.962, 5.011, 5.012, 5.013, 5.014, 5.072, 5.074, 5.076, 5.095, 5.113, 5.163, 5.184, 5.185, 5.369, 5.438, 5.439, 5.440, 5.441, 5.441, 5.442, 5.444, 5.444, 5.445. Não pode falar a língua? Desculpa, gente. Mas não pode, não é? Não, eu ia dar a comissão de ética, mas não tem decoro. 5.446. Desculpa, presidente. Coloca de 5 mil, a tanta, tanta. 5.447, 5.449, 5.450, 5.451, 5.452, 5.453, 5.480, 5.481, 5.482, 5.483, 5.499, 5.500, 5.502, 5.503, 5.504, 5.505, 5.506, 5.529, 5.530, 5.553, 5.586, 5.585, 5.586, 5.830, 5.831, 5.836, 5.837, 5.838, 5.839, 5.840 e 5.841 de 2023. São recebidos pela presidência, submetidos à votação, cada um por sua vez, e aprovados os seguintes requerimentos. 5.583, a deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhado ao chefe de trânsito do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, pedido de informações acerca da política de prestação de serviços públicos, especialmente quanto à efetiva implantação do sistema de telemetria e videomonitoramento do processo de formação de condutores de veículos, tanto das aulas práticas da direção, quanto da avaliação do candidato à Carteira Nacional de Habilitação em Minas Gerais, informando os dados relativos ao quantitativo de locais onde o sistema foi implantado, o quantitativo independente de implementação e o planejamento pela conclusão da instalação do referido sistema. E o requerimento 5.951, de 2023, deputado Sargento Rodrigues, em que requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para sanar, em definitivo, o desabastecimento e a falta de medicamentos no Estado para as pessoas com fibrose cística, também conhecida como mocoviscocidose, o que tem comprometido o tratamento das pessoas desse grupo, impedido que tenham uma vida ativa e produtiva. Em seguida, é aprovado o relatório de visita à Igreja do Distrito de Gesteira, em Barra Longa, e à Fazenda Cerceal, no Distrito de Pedras, no município de Mariana, realizado em 16 de junho de 2023, requerimento de número 1764, de 2023. Registra-se a presença do deputado Leleco Pimentel e a ausência da deputada Nayara Rocha e do deputado João Magalhães. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, dia amanhã, dia 29 de novembro, às 10h30 da manhã, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Essa é a ata, presidente. Para discutir a ata? Para discutir a ata, deputado professor Cleito. Deputada Beatriz Serqueira, eu gostaria que me fosse cedida aqui a ata. Bom dia, presidente, bom dia, deputados e deputadas, bom dia, especial, mais uma vez, aos nossos guerreiros, servidores e servidoras que aqui se encontram. Mas eu queria aproveitar, antes de entrar especificamente na ata, para fazer aqui um ato de desagravo. Para fazer aqui, deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Serqueira, deputado Rafael Martins, deputado João Magalhães, deputado Roberto Andrade, deputada Nayara Rocha. O governador, ontem, mais uma vez, ele se comportou, não como um chefe de Estado, mas como um menino mimado, que, numa reunião com o prefeito da Associação Mineira de Municípios, ele ataca, nas entrelinhas, o presidente da Assembleia, o colégio de líderes e o senador Rodrigo Pacheco. Deputado Sargento Rodrigues, em matéria vinculada ontem no jornal O Tempo, disse que o governador abre açoas para ele. Lá atrás, quero fazer uma ressalva. Enquanto muitos de vocês aqui, prefeitos, não recebiam repasses do Estado, na hora em que o funcionalismo público estava recebendo atrasados, sem décimo terceiro, ninguém veio com proposta. Então, vejam só, a ambiguidade da frase de um governador que desconhece a regra da língua portuguesa, sagrada língua portuguesa. Fica muito claro que parece ter algum outro interesse também. Qual é, governador? Fica claro ou parece? Fica claro ou parece? E quando o senhor diz que parece haver algum outro interesse, quando o presidente dessa casa, com o colégio de líderes, com o senador Rodrigo Pacheco, toma a frente para que Minas tenham uma outra alternativa e o senhor coloque em xeque a honestidade, a hombridade, a grandeza e a tentativa de salvar esse Estado, o senhor, então, deveria publicizar, explicitar, na sua visão, quais são os interesses do presidente da Assembleia e quais são os interesses do senador Rodrigo Pacheco. Uma vez que se ataca o nosso presidente, está se atacando toda a Assembleia Legislativa, ataca todos os deputados e deputadas. Uma vez que se coloca em xeque a honestidade de um presidente unanimemente, legitimamente eleito, apoiado por todos os pares dessa casa, o senhor está atacando mais uma vez esse poder, negando mais uma vez a política como é prática, recorrente da atuação de vossa excelência. Então, eu queria aqui fazer inicialmente esse protesto para dizer que o presidente Tadeu não merecia e não merece, muito menos o senador Rodrigo Pacheco, deputado Rafael Martins, um dos grandes representantes do seu partido, partido que traz a tradição de Juscelino Kubitschek e o PSD, não mereciam ter a sua honestidade, a sua liderança, assim como os líderes dessa casa sendo colocada em dúvida por um governador que se comporta de uma forma de manhã e de outra forma à tarde. que vai nas suas redes sociais para dizer que mentira tem perna longa, num outro ataque muito claro ao senador Rodrigo Pacheco, fazendo menção à sua altura. E a gente também passa a acreditar que essa mentira tem perna longa, foi direcionada também ao presidente da Assembleia, que nós sabemos que também tem uma estatura física que chama atenção. Então, fica aqui o meu protesto, pedido de retratação por parte do representante do Executivo Estadual e dizer que eu não tenho nenhuma ressalva em relação à ata presidente muito bem lida pela deputada Beatriz Serqueira, que contempla tudo o que aconteceu na reunião de ontem à tarde, mas gostaria de deixar registrado, nesse primeiro momento, esse ato de desagravo em defesa do Parlamento Mineiro, do nosso presidente e do presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu, da mesma forma que o professor Cleito aqui levantou, nós também havíamos conversado aqui mais cedo sobre a questão, depois que caiu a reunião das nove horas, da Comissão de Fiscalização, e que V. Exª, o deputado João Magalhães e os demais membros estão insistindo na tese e chamaram a reunião para as 16h30, se eu não estou equivocado. É, numa tentativa, professor Cleito, de atropelar a todos nós. Mas eu quero fazer coro, porque o assunto está, os assuntos estão interligados um ao outro. Nós estamos falando aqui agora do PLC 38, que fixa o teto de gastos, e o teto de gastos, como nós já colocamos aqui muito bem, é, na prática, no frigir dos ovos, vai afetar decisivamente as políticas públicas, e por que vai afetar as políticas públicas? Porque nós sabemos, professor Cleito, que o parágrafo 1º, parágrafo 1º do artigo 1º do PLC 38, aqui distribuído, diz o seguinte, o Estado adotará medidas para conter o crescimento das despesas, a fim de reduzir a despesa primária ao limite estabelecido no CAPT. Então, qualquer servidor que já viveu isso na prática, e eu já vivi, vai sentir que, se o regime for aprovado, a camisa de força está colocada, tanto no PL 1202, quanto no PLC 38. No 1202, o atual secretário de governo, deputado licenciado, insiste em dizer nas suas lives que os servidores não sofrerão uma vírgula de prejuízo. É porque ele não é servidor. Se ele fosse servidor de carreira, ele entenderia. É porque ele não sabe, ou ele não leu, não leu, nem o PL 1202, nem o PLC 38, não teve acesso, não teve o zelo de pegar os 47 anexos, discutir com técnicos, com consultores, para ele entender que nove anos de congelamento de salário representam uma perda de, no mínimo, 55% do poder de compra dos servidores, de uma forma em geral. E aí, professor, quando eu falo que um assunto está interligado ao outro, V. Exª traz aqui a mesma matéria que eu já havia destacado. A mesma matéria. E aqui, deputado João Magalhães, deputado Roberto Andrade, deputado Rafael Martins, deputada Beatriz Serqueira, Nayara Rocha e professor Cleito. Atacou foi o Parlamento. Ao atacar o nosso presidente, atacou o todo da Assembleia. O governador, ao vir a público ontem, matéria publicada pelo jornal O Tempo, trazer essa dúvida que ele colocou, levantou dúvidas sobre os interesses por trás das propostas apresentadas como alternativa à adesão ao regime de operação fiscal. No paráfroco mais adiante, ele diz, lá atrás, quero fazer uma ressalva. Enquanto muitos de vocês aqui, prefeitos, não recebiam repassos do Estado, na hora em que o funcionalismo público estava recebendo atrasado, sem destescer, ninguém veio com a proposta. Olha, governador, talvez o senhor está esquecendo que o senhor escondeu o plano dos deputados e que esse deputado aqui foi o primeiro nesta casa a cobrar o envio da cópia. O primeiro, inclusive com requerimento em plenário, professor Cleito. E ele queria que a gente discutisse o quê? Um plano que não chegou, um plano que o governador, deputado João Magalhães, escondeu da Assembleia, a Sete Chaves, escondeu da Assembleia, mesmo a Lei Complementar Federal 159 de 2017, determinando em seu artigo 4º a publicidade quando ele entregou. E ele entregou no dia 31 de maio. Deu acesso? Não. Tornou público? Não. Tanto é que o nosso requerimento foi aprovado em julho. Mesmo passando os 30 dias do pedido de informação, que prevê uma lei falando que o governo tem que caminhar as informações em 30 dias, também não caminhou. E aqui na Comissão de Administração Pública, eu disse ao deputado Leonidio que primeiro a gente convidaria e depois, se não viesse, nós iríamos convocar, mas aí nesse meio termo, o governo resolve entregar o plano. 47 anexo. Não deu ciência. Agora, eu quero deixar claro aqui ao conjunto de deputados e deputadas, e eu quero insistir com o deputado líder de governo, o deputado João Magalhães, e o presidente em exercício da comissão, que as falas do governador ontem, atacou foi a Assembleia no todo, atacou toda a Assembleia, não atacou apenas, apenas o presidente da casa e o senador Rodrigo Pacheco. É claro que um ataque desse é numa tentativa de dizer que a proposta que foi colocada, ela não foi colocada antes. Não foi colocada antes porque ninguém conhecia, ninguém conhecia o teor do plano. A gente não sabia que era um pacote de maldades, que era um pacote de destruição das carreiras dos servidores públicos e da própria política pública. E está aqui, professor Cleiton, nós destacamos mais uma vez o que está aqui no projeto. Está aqui no projeto. Então vai cortar, vai cortar quando vier a COFIM, porque essa turma que senta lá na COFIM, Luísa Barreto, o secretário-geral do Estado, que eu nem sei o nome desse secretário, o secretário de Fazenda, o Gustavo Barbosa, que é o mês que botou o Rio de Janeiro na mesma camisa de força, que agora nós estamos aqui com o Estado do Rio de Janeiro, pedindo, pelo amor de Deus, para sair do regime, mas a camisa de força não deixa. O secretário de governo é que vão definir, olha, corta 20% da educação, 20% da saúde, 20% da segurança, 30%, porque os cargos comissionados, eles não vão demitir. Os afiliados que estão em cargo comissionados, na CEMIG, na COPASA, na TAESA, que fica lá no Rio de Janeiro, na CODEMIG, nas diversas secretarias do governo do Estado, isso ninguém vai demitir, vai mandar cortar na própria carne. E aí nós vamos ter lá polícia civil, polícia militar, bombeiro, polícia penal, sem gasolina, sem aquilo que é o mais básico, papel A4, toner, cartucho da impressora, mandando viatura da PM fazer ponto base e não fazer patrulhamento, cortando, cortando aquilo que é básico da educação, na saúde. É isso que vai acontecer, aproveitar, professor Cleiton, deputada Beatriz Serqueira, aproveitar que o deputado Leonidio retornou à presidência dos trabalhos, e vão votar o PLC 38? Vão votar o PLC 38? Vão aproveitar, bom que o deputado Leonidio voltou, e a gente aproveita, professor Cleiton, se for o caso, se houver um acordo, nós retiramos os requerimentos e vão pedir para o deputado Leonidio para que ele vote, coloque em votação o projeto. Está aí uma proposta, já que o governo insiste, estamos aqui com a matéria, estados que já aderiram ao regime voltam a enfrentar dificuldade, 6 de 11, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás resolveram problemas urgentes, mas equilíbrio fiscal e serviços públicos estão ameaçados, serviços públicos ameaçados, é o que a gente está dizendo aqui, está aqui na matéria. Mas não é possível que os deputados que compõem a base de governo veem tudo isso, olha, o Rio de Janeiro está dentro do abismo, o Rio Grande do Sul dentro do abismo, Goiás a mesma coisa. Não, nós vamos empurrar Minas Gerais para o abismo, professor Cleiton. É isso que os deputados da base querem? Então, eu sugiro aos colegas deputados que a gente possa, inclusive, frear aqui a obstrução e votar o PLC 38, que é o projeto que compõe o projeto Irmão Ciamês do 1202, nascido no mesmo tronco, que foi separado lá na CCJ, mas que tem o mesmo propósito, para mostrar aos servidores públicos de Minas Gerais o que o governo quer fazer sem sequer, porque o Zema, ele perdeu o time, ele perdeu o time, ele não teve a sandália, ele não calçou a sandália da humildade para sair daqui e ir lá no governo federal, como o próprio presidente da República disse, olha, quem vem aqui é o vice, não é o governador. Aí, o vídeo circulando, o presidente da República disse isso, quem vem aqui é o vice, não é o governador. Então, ele deveria calçar a sandália da humildade e falar, olha, essa proposta que o presidente da Assembleia e o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, aprovou, ela é melhor. Ela é muito melhor. Primeiro, porque a dívida é paga. Nós não vamos pagar 123 bilhões de juros ao longo de nove anos e ao chegar lá, não enfrentar uma dívida de 210, que aí é onde está o abismo. E ele olhou para os outros estados, tanto o presidente da Assembleia e o Rodrigo Pacheco, e falou, olha, no modelo que está, o indexador, os juros, é impagável. Se a dívida é impagável, se vai ficar pior, por que nós vamos aderir ao regime? Vamos aderir, vamos arrumar outra proposta. Então, presidente, o que eu sugiro à vossa excelência, se vossa excelência não cancelar essa reunião ou não retirar de pauta, então, que a gente vote o projeto. Para discutir a ata, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente Leonidio. Bom dia ao nosso vice-presidente, deputado Roberto. Bom dia, deputada Nayara. deputado Rafael. Deputado João Magalhães, líder do governo. Deputado Tito Torres, presidente da Comissão do Meio Ambiente, na casa. E um bom dia muito especial a vocês, que estão aqui do outro lado do vidro, mais uma vez, mais um dia, fazendo a luta justa contra o regime de recuperação fiscal. Eu pedi para discutir a ata, presidente. Ali eu estou vendo o pessoal da Polícia Civil, Sindicato da Polícia Civil, Sindic Saúde presente, Sindicato da Polícia Penal, Sindic Ute, a gente já estava na outra reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o Sinjus, Sindujus, Serjus Mig, pessoal muito organizado e participativo. Na parte externa, eu sei que tem muita gente, porque esse espaço não cabe, todo mundo que se mobiliza. Estou vendo o pessoal do Mab em apoio, eu vi o pessoal do Sindicato dos Bancários, também vi o presidente da CUT Minas, presente conosco aqui todos os dias. Estou vendo muito movimento estudantil presente aqui, está bem presente, bem bacana. É exaustivo, não é, gente? É exaustivo passar não sei quanto tempo, porque a gente nunca sabe quanto tempo, sentado do outro lado do vidro, ouvindo as mesmas pessoas, porque só nós falamos da oposição, mas nós não levantamos na hora das votações, porque nós queremos que essa reunião não aconteça ou que ela seja encerrada. Mas, então, dizer a importância de vocês aqui, o governo teve dificuldades. O governo não acordou muito cedo, então não conseguiu ter o quórum para a primeira reunião do dia, que foi a de fiscalização financeira e orçamentária, onde estava o projeto de lei 1202 na pauta. Mas ele já convocou uma extraordinária, se não me engano, para os dias 16h40. Para as 16h40. A turma está com pressa. Eu queria essa mesma pressa para ter ido à Brasília. Imagina se o governo Zema, ao invés de passar uma temporada na China, no Japão, tivesse se esforçado mais e tivesse ido à Brasília desde o início do ano. Talvez nós não estaríamos aqui, não estaríamos nessas reuniões infinitas, nesse desgaste da Assembleia, porque há um desgaste da Assembleia com o funcionalismo, com essa insistência permanente da pauta. Não é só o governo que se desgasta. A própria Assembleia se desgasta ao manter essa agenda. Nós não estaríamos aqui. Teremos tido tempo, o ano de 2023 teria sido o ano para construir uma proposta definitiva para a situação da dívida de Minas com a União. Porque o governo Zema sabia do prazo, dia 20 de dezembro. Sabia da dívida. Então, sabia de toda a realidade. E optou por ir para a China, depois para o Japão. Ele voltou já? Voltou? Ele voltou e conseguiu atacar o presidente do Poder Legislativo. Essa turma não para de nos surpreender. Mas, me permita a franqueza, deputado professor Clayton, deputado sargento Rodrigues, eu fiquei muito surpresa. O motivo para eu querer discutir ata é de um assunto que está na ata mesmo. Eu li em uma matéria de jornal que o governador teria sido convidado a ir à China a convite de uma federação. Depois eu achei um extrato de convênio com uma transferência de recurso público para essa federação. E eu fiquei na dúvida de se, de fato, quem pagou a viagem. Porque no portal da transparência a gente não achou não. Achou? No portal da transparência a gente não achou nada. E aí, eu, deputado sargento Rodrigues, deputado professor Clayton, deputada Bela, apresentamos um requerimento solicitando essas informações e foi rejeitado. Ontem à tarde, aqui nessa comissão. Por que a gente não pode saber qual foi a agenda cumprida pelo governador na China? Por que a gente não pode saber quem o acompanhou na viagem à China e ao Japão? Por que a gente não pode saber quem custeou as despesas dessa viagem? Eu achei que era uma coisa tão simples. Responderia aquilo que, porventura, tivesse alguma situação de segurança, de sigilo. Era só informar. Essa informação é sigilosa, essa informação está sob uma situação de segurança. E informar-se à Assembleia. O requerimento foi rejeitado. Eu vou apresentar outro. Quero saber. Quero saber, porque aqui em Minas, os interesses privados, eles se misturam com os interesses públicos, que o público fique em segundo lugar. Essa agenda, à China e ao Japão, foi a interesse de quem? Quem lucrou com ela? Quem pagou essa agenda? Quem definiu com quais pessoas, investidores, negócios, essas agendas seriam feitas? O Partido Novo não prega tanta transparência, e não teve transparência, quando derrota um requerimento simples de pedido de informações. Isso está na ata, que eu fiz a leitura, e era isso que eu queria destacar. Na verdade, não tem nenhuma retificação a fazer na ata, mas eu queria destacar essa situação absurda, de medo, é sempre medo, é sempre medo. As nossas informações aqui da Assembleia, elas estão todas públicas. Posto de gasolina, com CNPJ, que, porventura, qualquer deputado utilize, toda a população tem acesso. Não tem? Tem acesso. Todas as informações aqui são públicas. Como devem ser públicas? A gente não deveria ter medo do direito à transparência, do direito do acesso fácil, rápido, à informação. Eu fiquei assustada, porque, geralmente, aqui na Comissão de Administração Pública, pedido de informações, o governo não costuma se recusar, não, mas sobre a viagem à China, o que atiçou a minha curiosidade? Eu vou me dedicar mais a entender essa viagem à China, depois da blindagem que foi feita aqui, para que nós não tivéssemos acesso à agenda, à comitiva e aos custos da viagem. E quem pagou? Quem pagou? Eu vou persistir. Acho que vou apresentar outro requerimento aqui na Comissão de Administração Pública. E vou apresentando requerimentos que vão sendo rejeitados. O constrangimento não necessariamente está com quem é derrotado. Dependendo do conteúdo, o constrangimento está com quem é vencedor. E, na minha opinião, é este o caso. Tem derrotas que a gente sofre e que eu as sofro com muita dignidade, porque eu sei que estou do lado certo. Do acesso à informação, do acesso à transparência, o dinheiro é público. Então, as pessoas têm direito de saber em quem está sendo investido. Aliás, isso, inclusive, é pedagógico para a sociedade, o acompanhamento dos atos do legislativo, o acompanhamento dos atos do executivo. Você acompanha não necessariamente porque você discorda, porque você quer... Você acompanha pelo seu direito. Eu acho que isso faz muito parte de uma cultura democrática. Você acompanhar a agenda do executivo, você acompanhar a agenda do legislativo, onde está o que foi feito, o que foi investido. mas eu fiquei bastante espantada com a recusa da base do governo de nós termos acesso à informação, que era só isso. Não estava questionando a viagem do governador, não. Eu votei contra a licença dele viajar no plenário. Aí o plenário era o lugar de fazer isso. Aqui eu só queria ter acesso às informações, mas o governo não quer que a gente tenha acesso às informações, não. Mas eu vou persistir, vou apresentar outro requerimento. E quantos? Em várias comissões. Alguma, em algum lugar, alguém deve achar que é uma informação útil ter acesso à informação. Ou então põe no portal da transparência, de forma que todas as pessoas tenham acesso a todas as informações. Presidente, eu terminei a discussão da ata. Se eu não tiver... A presidência nos tem o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fada do dia, cumprindo a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência no termo regimental e votação nominal do requerimento de retirada da pauta do PLC 38-2023. Para encaminhar? Para encaminhar, com a palavra o deputado professor Cleide. Nós temos também outro requerimento, que de mesmo teor de autoria do deputado Beatriz Serqueira, que deixamos de receber para tratar de matéria vencida em relação... Não, é só o reforço. É só o reforço. Então, requerimento com a palavra, para encaminhar o deputado professor Cleide. Eu ainda, presidente, estou aguardando manifestações aqui nessa comissão de outros deputados que venham a defender o nosso presidente, o presidente Tadeu. Eu quero fazer esse convite aos outros deputados dessa comissão que não são deputados da oposição, que venham defender o deputado Tadeu. Ele não tem que ser defendido só aqui por mim, pelo deputado Sargento Rodrigues, pela deputada Beatriz Serqueira. Caro líder do nosso bloco, deputado Ulisses Gomes, o governador atacou o presidente ontem. Atacou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nós temos aqui deputados que são do mesmo partido, deputado Rodrigo Pacheco. Estou aguardando a manifestação de defesa. Quando o governador coloca em xeque a honestidade, a lisura e a liderança dos dois que foram apresentar uma alternativa à adesão ao regime de recuperação fiscal. Olha a frase do governador, ela é grave. É grave. Fica muito claro que parece ter algum outro interesse também. Eu quero frisar isso aqui. E eu gostaria, inclusive, de manifestar também, aqui, deputado Sargento Rodrigues, a minha admiração, que aumenta e cresce a cada dia, a pessoa do ex-presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Hoje, a gente entende por que o deputado Agostinho Patrus segurou, resistiu, se somou a outros líderes de outros poderes em Minas Gerais para criar uma coluna de resistência e impedir que esse regime fosse votado na legislatura anterior. porque eles sabiam o conteúdo do regime. Nós não. Quando chegou o conteúdo, é que nós começamos aqui a debater e aclamar por outras alternativas. Mas eu queria... Também, presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Serqueira, se quiserem assinar comigo, eu queria fazer uma sugestão, porque ontem nós descobrimos que há um especialista em regime de recuperação fiscal. O governador. Ele deu uma aula de regime de recuperação fiscal para os prefeitos. A aula ele não deu, não. Não. A aula se dá de várias formas. Eu tive vários professores aí que assassinavam, inclusive, a própria matéria da qual eles falavam. Mas, vejam só, eu gostaria aqui de sugerir um requerimento para que o governador pudesse receber os presidentes de sindicatos, de associações, para que ele fale para vocês o que ele disse para os prefeitos ontem. Então, um requerimento aqui para que o governador ministre uma formação de regime de recuperação fiscal para os sindicalistas. Olha o que ele diz. O regime, eu quero frisar aqui, é como um refis para o setor privado. Meu Deus do céu. Um refis para o setor privado. Em vez de ter cinco anos para pagar uma parte dessa dívida, já que está vencida, nós vamos ter 30 anos. Qual prefeito aqui presente não iria querer trocar uma dívida de cinco para uma de 30 anos? Olha, isso aqui é uma das grandes pérolas da administração pública. Isso aqui tem que virar meme. Usando uma linguagem popular. Mas ele continua. Abre aspas para o governador. Eu gostaria que vocês perguntassem se algum funcionário público do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul ou de Goiás, se a vida deles foi afetada. Esses estados já renegociaram suas dívidas há alguns anos. A gente não vê manifestações nesses lugares sobre reajuste e retrocesso. Governador, eu vou colocar aqui matéria de hoje. Do principal servidor público do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro. Cláudio Castro. Já que o senhor pediu para perguntar a algum funcionário público do Rio de Janeiro, vamos fazer a pergunta agora ao governador Cláudio Castro. Governador Cláudio Castro, o que o senhor acha do regime de recuperação fiscal? Aí diz aqui a matéria. Governador do Rio pede a Haddad renegociação da dívida de 8 bilhões e fala em risco de quebradeira, governador Romeu Zema. E continua aqui. Que o sargento Rodrigues também está com algumas matérias acerca disso. A condição de pagamento dos estados foi alterada por uma situação fora do nosso controle. E eu, governador do Rio, estou pedindo ao Ministério da Fazenda novos termos de renegociação, porque sem renegociação, diz o principal servidor público do Rio, poderá haver fome no estado, abre aspas para o governador Cláudio Castro, fome no estado, atraso de salário. E isso é algo que a gente não pode deixar de acontecer. Sabe por que vai ter fome no estado, deputado sargento Rodrigues? Aí, ontem, no mesmo dia, governador Romeu Zema, presta atenção aqui, uma matéria do Sindicato da Justiça do Rio de Janeiro, para justificar por que vai ter fome no estado do Rio, que é um estado como o nosso, que é muito parecido à situação fiscal, mas também tem cidades no Rio de Janeiro, como Minas Gerais, que, para a economia girar, dependem do salário do servidor público. Olha o que diz o Sindicato do Rio. De acordo com dados do Sindicato de Justiça do Rio, através do Conselho de Supervisão do RRF, desde 2017, tivemos um corte, um corte de R$ 3 bilhões no salário dos servidores do Rio. O valor estava acima do previsto pelo regime de recuperação fiscal. Sabe qual era o planejamento do regime? Que ia ser cortado R$ 800 milhões e o impacto não seria grande. R$ 3 bilhões foram cortados desde 2017. Vamos lá. O congelamento nos gastos com os servidores impossibilitam investimentos essenciais para atender às necessidades do povo do Rio. Ou seja, não adianta manter um regime de arroço mascarado de solução enquanto se transforma a medida em ferramenta de desmonte e sucateamento dos serviços públicos para acabar com os direitos da população e extermínio do servidor público. De acordo com o mesmo relatório, vejam só. Gente, isso aqui é alarmante. O Rio de Janeiro perdeu 18.630 servidores que foram para a iniciativa privada porque estavam ganhando um salário de fome e de miséria. Mas olha o que está acontecendo no Rio. Os que se mantêm na ativa sofrem com o acúmulo do trabalho causado pelo déficit assustador. Quem perde é a população. Em contrapartida, o governo do estado está fazendo o verdadeiro aparelhamento político da máquina pública contratando 1.105 cargos comissionados para cobrir o déficit. Trocaram-se servidores concursados comprometidos com o serviço público e a população por apadrinhados. O resultado é de tragédia, é desastroso e a principal consequência disso é a piora na prestação de serviços com filas intermináveis nos hospitais e postos de saúde, com estradas esburacadas, com salas de aula sem a presença de professores, com policiais militares e civis vivendo de bicos e adoentados por uma série de doenças de ordem psicossomática, com a perda de arrecadação de municípios pela ausência do giro do salário do servidor público. Então, senhor governador, o senhor pediu que a gente perguntasse aos servidores do Rio, perguntasse aos servidores do Rio Grande do Sul e na próxima, no próximo encaminhamento eu vou entrar também aqui com uma manifestação dos servidores do Rio Grande do Sul, mas eu deixo uma pergunta e a pergunta até está ali no Dantas. Será que o governador vai ter coragem de se reunir com vocês? Nós vamos aqui apresentar o requerimento, propondo ao governador que tenha com vocês a reunião que ele teve ontem com os prefeitos para que ele diga, olhando para os servidores do Estado, a mesma coisa que ele falou ontem. Para que ele ataque novamente na frente de vocês o presidente da Assembleia e o presidente do Senado. Para que ele dê essa aula de regime de recuperação fiscal, porque ontem ele mostrou, ele demonstrou mais uma vez o desconhecimento acerca de algo que é simples, que ele deveria estudar, chamada administração pública nos seus princípios básicos e basilares. E a pergunta, presidente, que eu deixo aqui, qual o deputado dessa casa depois de uma afronta dessa o nosso presidente terá coragem de colocar o seu DNA, a sua digital, a sua identidade nesse projeto natimorto, enterrado pelo grande Agostinho Patrus na outra legislatura e agora capitaneado pelo nosso presidente, pelo colégio de líderes, com uma outra alternativa que desagrada ao governador, porque essa desmonta o seu projeto privatista juntamente com essa tragédia que apareceu, essa hecatombe, essa mácula da política brasileira chamada Partido Novo. Obrigado, presidente. Para encaminhar, presidente. Com a palavra, para encaminhar o requerimento, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu ainda faço aqui um complemento na fala do deputado professor Cleito e não sei se não estão sendo transmitidos ao vivo? Eu saber aí da assessoria se a transmissão está ao vivo dessa comissão? Não? É bom deixar claro, viu, presidente? Presidente Leonidio, há uma recomendação do presidente do poder está ao vivo? Está ao vivo. A assessoria que é atrás não. Bom, há uma recomendação expressa do presidente para que os assuntos relacionados ao regime de recuperação fiscal tenha prioridade na transmissão ao vivo da Assembleia. É bom deixar isso claro, porque de vez em quando o tempo vai passando, professor Cleito. aí esquece. A recomendação não é minha, eu não sou presidente do poder. Nós estamos muito bem presididos pelo deputado Tadeu Martins Leite. E eu quero aqui, deputado professor Cleito, emendando a sua fala, emendando a sua fala, dizer o seguinte, nós tínhamos da mesma forma o acesso à matéria, fica muito claro que parece ter algum outro interesse também. Tem sim. o presidente da Assembleia e o presidente do Senado têm outro interesse, não deixar Minas cair no buraco, não deixar Minas cair num abismo sem volta, porque se tivesse volta, os governadores dos outros estados não estavam lá na porta da União pedindo, pelo amor de Deus, falaram, olha, abaixe os juros, eu não consigo pagar a dívida, esse juros não é muito alto. Então, é isso. O interesse, sim, que eles têm é aquela palavra que, às vezes, tem uma turma que está no poder que esquece. Interesses republicanos. Interesse, sim, e aqui eu falo com muito orgulho, deputado João Magalhães, deputado Leonidio, presidente da Comissão de Administração Pública e líder do governo, o interesse do presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, é um interesse republicano, seu governador. Não é para entregar, por exemplo, a Codemig para os interesses de amigos do setor privado, que é o que todo mundo sabe. Só que, quando surge uma nova proposta, depois que nós desnudamos os dois projetos, que fizemos uma leitura detalhada, que fizemos interpretação do que estava no texto, vimos tudo aquilo que prejudicava o cidadão, porque, no final de tudo, prejudica é o cidadão que está na ponta da linha, é o cidadão que realmente é o cidadão que realmente não teve a capacidade e o acesso às informações para entender que era o regime, porque, senão, essa Assembleia ficava pequena. Se o cidadão mais humilde, se a população tivesse acesso às informações, porque aqui, se esse cidadão, se nem deputados aqui, tiveram prazo, ou se interessarem em ler a matéria, imagina o cidadão lá fora, o cidadão mediano, se tivesse, se soubesse, essa casa não teria lugar nem para deputado entrar. E, nesse momento, nesse momento, certamente, são os mesmos secretários, o secretário de Fazenda, a de Planejamento e Gestão e o de Governo. Será que o deputado em exercício, secretário em exercício, está falando a mesma coisa que falou no podcast, que agora está no podcast no YouTube da Polícia Civil? Ele falou exatamente isso aqui, eu peguei o podcast que eles fizeram na Polícia Militar, pedia à Gerência Geral de Taquigrafia que fizesse, fizesse a transição da fala do senhor Gustavo Aladares. Está aqui a fala do Gustavo Aladares, a transcrição é da Gerência Geral de Taquigrafia dessa casa, olha lá, um pedido formal que eu fiz, por ser matéria, afeta a uma tramitação de um projeto de discussão. Olha o deputado Gustavo Aladares, abre aspa, eu tenho dito, nenhuma vírgula poderão, perderão os servidores com adesão ao regime. É isso que ele está falando lá. É a mesma coisa que ele está falando agora para os policiais civis, nenhuma vírgula. Deputado João Magalhães, caso a vossa excelência queira, eu posso produzir uma cópia para os senhores. Como é que um cidadão, um secretário de governo, um deputado do sexto mandato tenha coragem de dizer para o servidor, será que ele não lê essas matérias aqui não? O governador Cláudio Castro pedindo, pelo amor de Deus, o governador Eduardo Leite falando, olha, o regime é uma camisa de força que as políticas públicas faladas aqui pelo professor Cleito, lida a matéria, estão sendo drasticamente afetadas. Será que não fala isso não? Está tentando convencer servidor público? Está tentando convencer servidor público? Uma pena, eu estou aqui com os representantes do Sindipol, da Espol, uma pena que no último Assembleia Fiscaliza, ele estaria aqui, eu iria presidir a reunião que o deputado Leonidio não estava presente no dia, mas o santo dele foi tão forte que eu ia perguntar para ele assim, ô secretário de governo, cadê o projeto da polícia civil? E se esse cara de mandar aqui, cadê o substitutivo, o fruto de acordo com o sindicato, se a chefia, coçou na promessa, onde está? E aí, a gente ouve algumas pessoas dizer em rede social, em grupo de WhatsApp, que o projeto não chegou na comissão de fiscalização, o Emerson, Aline, Toninho, não chegou porque lá está tendo obstrução do regime. Olha, tem que dizer para essas pessoas que andam falando essas mentiras pequenas, para os integrantes da polícia civil que a comissão, ela pode funcionar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, basta o presidente da comissão chamar a reunião. Se eu quiser chamar a reunião da comissão de segurança pública aqui, toda semana eu chamo. O único trabalho que eu vou ter é que trabalhar para que os deputados, os membros, possam fazer o coro. Então, pode chamar apartado e o governador encaminhar o projeto. Outro detalhe, quem encaminha o substitutivo é o governador Romeu Zema. Então, o deputado Gustavo Aladares, secretário de exercício, devia estar hoje fazendo esse podcast da polícia civil. Não é para dizer que não sofrerá uma vírgula, que o servidor não perderá uma vírgula, não. Que nove anos de congelamento você ataca aquilo que é primordial. é o salário. Porque o salário, aqui, professor Cleio, está aqui, não é professor? Deixa eu ver aqui, professor. Está aí? Está aqui. Olha aqui. Está aí. a proposta do senador Rodrigo nos atende também. Está aí. Está aqui, ao vivo, o podcast da polícia civil. Está aqui, falando ao vivo. Deve estar repetindo a mesma coisa. Está aqui, a nota. Está aqui, a nota que grava. podcast que ele fez a PM, 50 minutos. Eu assisti. Foi ninguém que me contou, não. Eu assisti. E aí, inclusive, a doutora Luísa Barreto... Desativaram os comentários. É, desativaram os comentários, lógico. Porque deve estar sendo xingado, né? Deve estar sendo xingado, assim, aqueles adjetivos que só Deus sabe. Por que, então, o deputado Gustavo Aladares, hoje secretário, não envia, não cobra do Romeu Zema o envio do substitutivo da polícia civil, que é fruto de acordo. Não. E eu tenho dito, em caminho mais rápido possível, eu pergunto aos senhores que estão aqui. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, deputado João Magalhães. Ajude a cobrar do secretário de governo, da Luísa Barreto, da chefe da polícia civil, ou substitutivo, fruto de acordo, consenso. Eu já disse para os sindicatos que, se chegar aquela administração pública, se for fruto de acordo, de acordo, eu vou votar com louvor. Se quiser me colocar como relator, eu assumo a relatoria e voto com louvor. Fruto de acordo. O presidente da comissão não precisa ter receio nenhum. Nenhum. Zero. Eu assumo publicamente. Mas tem que mandar. Foram lá, fizeram dezenas de reuniões com os sindicatos, com a chefe da polícia civil, com o governo. Prometeu. Um dia eu falei aqui com a doutora Camille, presidente do Sindepo mesmo. Doutora Camille, estou vendo a senhora ser chavecada aqui. Chavecada. Aqui, eu já vi. Falou a doutora Camille, a senhora é nova nesse ramo. Pois se ele chaveca a deputada em plenário, não vai chavecar a senhora? Porque a senhora está chegando hoje para a militância. Falou, olha, esquece. Estão embromando vocês. Agora, nós é que vamos apertar. Olha, está aqui os integrantes da polícia civil. Nós é que vamos apertar. O deputado Gustavo Aladar, secretário de governo, deveria estar falando, é isso. Olha, policiais civis, vou mandar o projeto de vocês, fruto de consenso, lá para a comissão de fiscalização. fiscalização. Agora, para de falar que a comissão está sendo obstruída, que não pode votar. Olha aqui, chamou outra reunião, só com 12-02. É só chamar, só com o PLC-65, uma reunião. Vem o substitutivo, eu estarei lá, Emerson, para ajudar. Eu estarei lá para compor o quoro. E eu estarei lá, inclusive, para falar para os demais membros da comissão de fiscalização que aquilo é fruto de acordo, que aquilo realmente precisa ser votado, que é o mínimo que tem que fazer pela Polícia Civil, já que o secretário de Fazenda, como eu disse para ele lá na audiência pública, destinou 133 milhões para contratar 431 agentes fazendários e, ao mesmo tempo, a Polícia Civil morrendo à míngua, sem efetivo, adoecendo, delegada se trancando em apartamento por 32 horas. Ah, uma delegada cometeu crime, ela atirou, vai lá ver as causas que antecederam o fato, vai lá ver a perseguição interna, vai lá ver o assédio moral, vai lá ver tudo que aconteceu com a vida dela para depois provocar. É como se fosse desacato provocado. Não há crime, desacato provocado não há crime, não há de se falar em crime. Policial aborda o cidadão na rua, destrata, agride. Depois é desacato policial, opa, peraí, não tem desacato. Foi provocado. Não há de se falar em desacato. É isso que está acontecendo com a Polícia Civil. Falta de efetivo, falta de valorização, e aquilo que o governo promete, não cumpre. Não cumpre. Deputado Gustavo Valadares, aproveita que o senhor está fazendo um podcast na Polícia Civil. Não fale que não haverá uma vírgula de perda, porque serão nove anos de congelamento. primeira mentira, mito, é um mito. Segundo, aproveita e dê a notícia. Dê a notícia, porque daqui a pouco nós faremos audiência pública para cobrar. Semana que vem. Obrigado, presidente. Pedimos pela ordem aqui, muito rapidamente, presidente. Só pela ordem, eu sei que o deputado Beatriz Serqueira vai fazer um encaminhamento, mas vou ser muito rápido. O que aconteceu agora é muito grave. Dois minutos que estou vendo esse podcast, eu só queria fazer uma pergunta aqui. O presidente da casa, que o presidente da Assembleia chama Gustavo Barbosa? É ele que é o presidente da Assembleia? É ele que pauta o que vai ser decidido aqui? Que ele acaba de se direcionar a audiência está grande aqui, deputado Sergente Rodrigues. Tem 142 pessoas assistindo. 142, de 12 mil inscritos. E eu era um, eu era um, mas foi bom ter assistido porque acabei descobri que a gente tem um outro presidente aqui na casa, que eu achava que quem pautava os nossos projetos aqui era o deputado Tadeu. O deputado, o deputado, que agora virou deputado, o secretário Gustavo Barbosa disse que garante que o projeto vai ser pautado e aprovado até o dia 20 aqui, adesão à região de recuperação fiscal. Isso aqui é brincadeira o que está acontecendo no nosso Estado. É brincadeira. Então, eu quero aqui manifestar o meu repúdio e a minha indignação diante do que eu acabei de assistir e fazer essa pergunta aos nobres pares aqui, se a gente vai permitir que o cara que destruiu o Rio de Janeiro, indiciado no Rio de Janeiro, indiciado pelo Tribunal de Contas, indiciado pelo Ministério Público, alvo de uma série de investigações que toda semana sai nos jornais do Rio de Janeiro, que destruiu o serviço público do Rio de Janeiro, vem aqui e afronta o povo mineiro dessa forma. Fica aqui o meu protesto. Para encaminhar, para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, obrigada. Eu acho, deputado professor Cleiton, que nós, enquanto... Eu acho que aquela lição que nós aprendemos juntos na legislatura passada, do protagonismo da Assembleia Legislativa, de atuar como poder legislativo, foi um processo muito importante. E a gente tem que tomar cuidado, porque falas como essa desse secretário, o secretário de governo também dá muitas garantias por aí, vai diminuindo o poder legislativo como poder legislativo, virando meio que um puxadinho do poder executivo, quando você não tem reações adequadas, corretas, sérias, quando o governo acha que manda aqui na Assembleia. Mas eu quero tratar da pauta dessa reunião, que tudo indica será longa, muito longa, muito longa, que é o PLC 38 de 2023. Nós vamos começar didaticamente tudo aqui de novo, para a gente entender o conteúdo, porque o governo não discute conteúdo, faz frases de efeito, faz cards de vida plena nas redes sociais, no Instagram, e a gente, alguém, precisa discutir o conteúdo e a realidade. O PLC 38 veio do desmembramento do projeto de lei 1202 e o PLC 38 vai tratar exclusivamente do limite de investimentos por nove anos, durante toda adesão ao regime de recuperação fiscal. Eu tomei o cuidado de pegar o projeto, porque nós estamos falando de um novo teto de gastos. Eu não gosto de falar a palavra gastos, eu prefiro falar investimentos, porque é isso, o Estado vai deixar de investir, vai ter limites no investimento. quais são as consequências desses limites que estão colocados, que o governador Romeu Zamaneto quer para Minas Gerais nos próximos nove anos, os três mandatos, os três anos do mandato dele e, nos próximos, ainda, dois governadores de Estado. Não tem nada no projeto? Qual é o impacto? O que vai acontecer? Não tem nada. projeto de lei, o projeto de lei que nós vamos votar aqui, ele tem quantas páginas? Duas. Sintético, não é? E tem o quê? Mais duas? De justificativa? Quer dizer, nós estamos impondo, nós não, nós vamos votar contra, mas a Assembleia quer impor ao Estado de Minas Gerais um congelamento de investimentos por uma década resumido em duas páginas de justificativa e uma página e meia de conteúdo sobre o limite dos investimentos por uma década. Eu peguei aqui o texto, aliás, primeiro a fundamentação. Aqui tem uma armadilha que tentam nos colocar quando, na fundamentação do projeto, eu estou com, ao parecer, que foi aprovado na CCJ, a fundamentação da CCJ diz o seguinte, na página 2. Não estão incluídas na base de cálculo transferências constitucionais para os municípios as despesas com saúde e educação realizadas pelo Estado em razão de eventual diferença positiva entre a variação anual das bases de cálculo das aplicações mínimas de que trata o parágrafo 2º do artigo 198 e o artigo 212 da Constituição da República e a variação do IPCA no mesmo período entre outras. Dá uma falsa ideia de que saúde e educação não serão, e as transferências para os municípios, não serão impactadas pelo limite de investimentos. Isso é falso. O teto de investimentos, nós vivemos essa realidade quando o Temer, logo depois do golpe, aprovou a PEC. A PEC, na época, era a 245, não era? que nós lutamos muito contra, se transformou na emenda à Constituição de número 95. Essa emenda à Constituição, ela, em tese, a saúde e a educação, principalmente, elas estavam fora desse limite de investimentos. Em tese, elas ficam fora do limite de investimentos, porque, na prática, quando você tem um teto geral de investimentos, o aumento de despesas de uma área vai pressionando e tensionando a outra. E como a gente, a reforma da Previdência não resolveria isso, nós dizíamos, porque o governo do PSDB pegou todo o dinheiro da Previdência e juntou, a Previdência superavitária, e juntou para a Previdência que não era superavitária, que mais tinha despesa do que tinha receita, nós temos problemas previdenciários ainda. E as despesas previdenciárias vão aumentando e outras despesas primárias vão aumentando e vão comprimindo, na verdade, os investimentos. Então, o que está em discussão aqui hoje, o que talvez seja votado a depender do fôlego da base do governo com o processo de obstrução, é um processo de congelamento de investimentos por uma década que já não se sustentou no plano federal, que nós vivemos a Emenda Constitucional 95, tanto é que, este ano, nós tivemos que ter uma mudança, uma nova legislação federal para ir recuperando a capacidade do Brasil de fazer investimentos em todas as suas áreas e será insustentável no âmbito do Estado também. Então, é preciso a gente começar a discutir conteúdo, porque os podcasts, porque as lives, elas fazem falas genéricas, dão falsas esperanças para desmobilizar o servidor. A única função das lives, podcasts, cujos comentários, é claro, que têm controle, é dar uma falsa ideia de que está tudo bem e de que, portanto, estando tudo bem, o servidor não precisa se mobilizar, não precisa pressionar o deputado, não tem desgaste para ninguém. O único objetivo dessas lives, podcasts e etc., que estão sendo montadas, recentemente, tem essa função. eu queria uma live aqui, o secretário e quem pensa diferente dele, o sindicato, na mesma mesa, na mesma condição de fazer o debate, para que as informações corretas fossem colocadas para o debate. Então, nesse primeiro encaminhamento, do primeiro de vários requerimentos que estão aqui, eu quero alertar do conteúdo do projeto de lei complementar 38. Os serviços públicos estarão comprometidos, e aqui não é porque não terá o reajuste para o servidor, que não terá, não terá o reajuste do piso da educação, que não terá, que não terá o piso da enfermagem, porque não terá, não terá política de concurso, porque não terá. Não é sobre isso que eu estou dizendo. O Estado não conseguirá fazer os investimentos mínimos para manter em funcionamento a estrutura de prestação de serviço. Quando você faz um teto de investimentos, e nós precisamos traduzir isso para a sociedade, para a população, traduzir isso no sentido de que as informações cheguem, essa votação é sobre isso, gente, sobre não ter tido servidores que façam a fiscalização no meio ambiente, porque não terá. Não tem quem faça fiscalização no meio ambiente, ou melhor, além do servidor, não vai ter estrutura que dê condições para a fiscalização do meio ambiente. Não vai ter condições das delegacias de polícia funcionária. Não teremos condições das escolas em funcionamento ou do sistema público de saúde, porque há um teto e não há possibilidade ou não há vírgula que seja possível passar esse teto de investimentos. Essa votação é sobre isso, já que o governo pretende manter a votação sobre adesão ao regime de recuperação fiscal, o conteúdo do projeto de lei complementar 38 é sobre os investimentos em todas as áreas que não serão feitos nos próximos 10 anos, 9 anos. O regime de recuperação fiscal será por 9 anos. Despesas que são vegetativas, elas vão aumentando, quanto menos servidor público efetivo nós tivermos, maior será o déficit da Previdência. Não vou nem debater a outra parte que nós vamos ter que ter outra reforma da Previdência. Mas é evidente que as despesas previdenciárias, elas aumentarão, porque você tem um conjunto de servidor efetivo cada vez mais próximo da aposentadoria e você não terá novos ingressos de servidores efetivos para continuar a manutenção do regime próprio de Previdência. As despesas previdenciárias vão aumentar. Aumentando, tendo limite de gastos, de onde serão cortados novos investimentos. Então, nem as garantias mínimas que estão supostamente no texto do PLC 38, elas são suficientes. Nós estamos falando de teto de gastos gerais, que os três primeiros anos serão serão os piores anos, 2024, 2025, 2026, em que o Estado ficará extremamente reduzido na sua capacidade de investimento, a apreciação de serviço à população. Então, essa votação deve acontecer daqui a pouco. Ela é sobre isso, sobre o Estado se ausentar de prestar serviço à população e parar de fazer investimentos, porque ele terá limites, e limites muito cruéis nos próximos períodos. Por isso, presidente, eu estou encaminhando favoravelmente ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues de votação nominal do próximo requerimento que nós ainda vamos encaminhar. Eu também vou encaminhar como presidente, mas eu queria aproveitar esse momento que nós estamos diante da TV Assembleia para falar um pouco sobre esse assunto. Todos que frequentam ao longo dos anos o meu gabinete sabem que uma das pautas principais da minha fala com todos que me visitam, prefeitos, vereadores, pessoas da sociedade civil organizada e pessoas comuns que não representam nenhuma entidade, mas que nos visitam, eu sempre chamei atenção para essa dívida impagável de Minas Gerais. Isso aqui é um calcanhar de aqueles que não deixa nenhum governador fazer nenhuma política pública eficiente na área da segurança, nem da educação, nem da saúde, porque nós temos aqui algo que garroteia o governo que é esse pagamento dessa dívida que fez com que a União se transformasse num algoz contra os Estados brasileiros. E eu vi uma luz com essa movimentação feita pelo nosso presidente Tadeu Martins Leite, Tadeuzinho, ao procurar o presidente do Congresso Nacional, também mineiro, Rodrigo Pacheco, para que, na presença também do ministro Alexandre Silveira, também mineiro, e com os líderes aqui da Assembleia e dos partidos, nós pudéssemos encaminhar uma solução nova, porque nós estamos assistindo, como disse, o deputado Rodrigues, o professor Cleiton, Beatriz e tantos outros, que esta não é uma solução, porque nós estamos colocando aí o Estado de Minas no mesmo, na mesma dificuldade que estão o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, que já assinaram esse regime de recuperação fiscal. O que que eu vejo? Que evidente, eu vi na fala, na visita do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do nosso presidente da Assembleia, Itadeu Martins Leite, e também, eu vi a fala do presidente Lula ao receber, ao receber a proposta do senador Rodrigo Pacheco. Nós precisamos de achar algo que seja razoável para Minas e razoável para a União. Evidente que ele não pode tomar uma decisão que depois não abra o caminho para que outros estados também em dificuldades encontrem soluções. Nós somos uma federação, então, se Minas vai ser abraçada por uma solução diferente do regime de recuperação fiscal, evidente que outros estados também irão pedir uma solução diferente para a União. O que eu entendo é que nós não temos condições mais de continuar com a União cobrando esses juros como se banco fosse, dos estados, colocando os estados todos de joelhos para a União, não conseguindo implementar suas políticas públicas, fazendo com que o nosso serviço público vá diminuindo a qualidade, faltando pessoas para estarem prestando os serviços necessários, então, porque nós estamos aqui com pressa de votar, não, mas nós temos um problema, a data de 20 de dezembro colocada pelo Supremo Tribunal Federal para que Minas vote este regime de recuperação sob pena de ter que voltar a pagar os juros da dívida que não estão sendo pagos. Por que que estamos pagando servidores em dia, estamos conseguindo fazer com que o estado, ele não avance, não estamos contratando o número de pessoas necessário para o serviço público, mas o estado está pagando em dia, as coisas estão funcionando muito pior do que deveria, mas estão indo, porque também nós não estamos pagando os serviços, os juros da dívida, todo mundo sabe disso, ou seja, quando não paga juros da dívida, a dívida está crescendo, se tem uma dívida e não paga nem os juros dela, ela vai crescendo cada vez mais. Agora, se a União aceitou um estudo da proposta apresentada por Minas, eu também estou careca de saber e todos aqui, que a União não vai dar uma resposta no prazo de 20 ou 30 dias, um acordo de quais são os termos do acordo, que isso terá que ir para o Ministério da Fazenda, tem que estudar o Tesouro Nacional, qual governo que vai estudar uma proposta onde está se falando na Codemig, na Semig, Copasa, recursos do acordo da Vale, do acordo de Mariana, tudo isso no passe de Mágica, em 30 dias nós temos a solução, evidente que não temos, então, e quem garante o que vai acontecer, para mim, no meu entendimento, se o Estado e a União estão em entendimentos, isso deveria ser já encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, assinado por ambos os entes federativos, ou seja, União e Estado de Minas, que eles estão dialogando, encontrando uma solução e o prazo já fosse o quê? Estendido por 90, 120 dias, 180, não sei qual o prazo, mas deveria ser encaminhado para o Supremo Tribunal Federal que o Estado de Minas e a União e assinado por ambos, pelos seus advogados, pelos seus procuradores, de que há um acordo e está sendo costurado. Agora, como não existe nada disso ainda, dia 20 de dezembro, o Estado de Minas tem que se manifestar. Eu entendo que o líder do governo, o deputado João Magalhães, ele está, e eu vejo que com razão, ele está cumprindo seu papel de líder para que o projeto chegue ao plenário. Ou seja, as comissões discutam, as comissões façam os entendimentos necessários e que fiquem aguardando o entendimento que está sendo feito pelo nosso presidente da Assembleia, Itadeu Martins Leite, com o governo agora também participando, com o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que os entendimentos possam progredir. Mas até lá, nós também não vamos ficar sem fazer o andamento nas comissões. Eu, por exemplo, tenho, eu já disse aqui, vou repetir, eu tenho meu entendimento sobre o regime de recuperação fiscal, mas eu aqui como presidente da comissão, eu trabalho no sentido de que o processo ande, o processo ande. A minha votação em plenário é um outro assunto. Aqui, eu estou fazendo o andamento do projeto. E acho que os deputados que estão levantando as questões estão também coberto de razão de deixar cada vez mais claro os seus posicionamentos, de uns a contra, outros a favor, mas todos fazendo o entendimento. Aliás, a favor, não vi ainda, mas eu estou vendo pelo menos... Quem que é a favor? Mas nós estamos vendo aqui aqueles que estão se manifestando. Então, gente, feita aí os encaminhamentos, nós colocaremos, então, em... Aqui vota o título. Está votando? É, nós colocamos... Pela ordem, presidente. Com a palavra pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Eu queria exatamente solicitar a vossa excelência que nos dissesse quem é o quórum de votação desta comissão neste momento e quem está substituindo quem. Ah, exatamente. Deputada Beatriz Serqueira, está lá na tela da TV lá, deputada Beatriz Serqueira, Grego da Fundação, que está representando o deputado aqui, Rodrigo Lopes, representando, não, está nos substituindo. Eu, presidindo, a deputada Nayara Rocha, membro efetivo da comissão, deputado professor Cleito, membro efetivo, deputado Sargento Rodrigues, membro efetivo e o deputado Tito Torres, que está substituindo o deputado Roberto Andrade. Obrigada. Coitado Tito. Portanto, terminados os encaminhamentos, encerrados em votação. Os senhores deputados que são a favor do requerimento, senhoras e deputadas, permaneçam como se encontram. São a favor do requerimento. A favor do requerimento. Rejeitado o requerimento de votação nominal. E, portanto, por se tratar de matéria vencida agora, sim, do requerimento da deputada Beatriz Serqueira, estão iremos, deixamos de receber. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues para que seja retirado de pauta o projeto de lei complementar no 38 de 2023 do governador Romeu Zena. Tem também um requerimento assinado pela deputada Beatriz Serqueira no mesmo teor, que nós nos manifestaremos acerca dele depois da votação deste primeiro requerimento. que, portanto, ele poderá... Vamos ver o resultado. Para encaminhar, com a palavra o deputado professor Cleito. Presidente, deputados e deputadas, eu consultei aqui, deputado Sargento Rodrigues, um artigo acadêmico da Universidade de São Paulo que fala sobre mitomania. O que é mitomania? A mitomania é a compulsão pela mentira contada de forma consciente que tem por objetivo a autoproteção ou, muitas vezes, o falseamento da realidade de maneira a fazê-la parecer melhor. Trata-se de um processo de adoecimento psíquico onde a pessoa que sofre vive alimentando mentiras. Mentiras que, geralmente, elevam a importância dela. As realizações e todo esse quadro de poder, vamos dizer assim, que ela cria em função de mentiras que não correspondem exatamente à sua realidade. Mentir é uma prática de qualquer ser humano. Mas, quando a mentira é recorrente, isso vira doença. O que eu estou trazendo isso aqui? Olha o que acaba de sair. Governador Romeu Zeno, que deveria, mais uma vez, repito, assenar para o governo federal porque é devedor, porque deputada Beatriz Serqueira precisava estabelecer uma boa relação, uma relação republicana, que não importa as divergências partidárias, não importam as divergências ideológicas, ideológicas. Mas nós não estamos em momentos de divergência e não estamos em momento para que Minas se dê o luxo de romper caminhos, diálogos com o governo federal. Vejam só, o que disse agora há pouco esse senhor que está sofrendo de mitomania. No meu governo, ninguém foi selecionado por viés partidário. Dizema sobre Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Vou repetir, pasmem. No meu governo, ninguém foi selecionado por viés partidário. Vamos à lista? Alguns nomes que nós lembramos aqui. Lucas Gonzaga, Gonzales, perdão, secretário adjunto aqui, não estou entendendo a sua letra, quem me passou, que é do Partido Novo. Jean Zapela, nem sei quem é, nem quero conhecer, que é do Novo, então não faz parte do meu rol de amizade. Felipe Atchê, na Funed. Com todo respeito, mas também são nomeações partidárias, meu amigo, ex-deputado Dalmo Ribeiro, ex-deputado Gustavo Mitre, Charles Evangeliz, deputado federal que foi derrotado nas eleições. Mas ninguém foi indicado por viés partidário. Guilherme da Cunha, que inclusive Guilherme da Cunha, gente, veio aqui na Assembleia defender o aumento de imposto. Ninguém foi indicado por viés partidário. Guilherme da Cunha, do Novo. É tudo por competência. A Laura Serrano, ex-deputada Laura Serrano, do Partido Novo, não foi indicada por viés partidário. em político. E assim, se a gente pesquisar, a lista é enorme. Mas isso é típico de quem sofre, deputada Beatriz Sequeira, de mitomania. De quem ontem mentiu para os prefeitos. Como me mostrava o deputado Sargento Rodrigues agora há pouco, das mentiras que estão sendo contadas nessa live. Mais uma vez, disse lá, deputado Gustavo Valadares, secretário de governo atual, que os servidores não serão impactados em nenhuma vírgula. Pelo amor de Deus, gente. Está difícil. O deputado Leonid de Bolsas, Vossa Excelência, tem da minha parte um enorme respeito. Mas, Vossa Excelência disse algo que eu gostaria, inclusive, de ouvir. Vossa Excelência disse, estamos aqui, os deputados que são contra e os que são a favor. Eu gostaria de ouvir os que são a favor. Eles não falam. Eu gostaria. Eu gostaria que eles viessem aqui e defendessem o regime. Eu já repeti várias vezes aqui, deputado Grego, que eu vim da academia... Dá um minuto, deputado professor Cleito. Eu tenho que deixar claro porque talvez não fui entendido. Eu disse aqueles que são a favor e contra a tramitação, porque eu acho que a votação mesmo no final, no plenário, é a votação final. Agora, aqui tem aqueles que estão fazendo o andamento para que o projeto chegue a... Ok. Para que o projeto chegue ao plenário. Ok? Mas, presidente, é o que o... Desculpa, o Cleito, mas, presidente, é o que o Cleiton está dizendo. Aqui não tem debate, não. Aqui vocês esperam a gente falar. Quando terminem os dez minutos, votam. Não tem debate, não tem contraditório, não tem estudos, não tem informações, não tem ninguém que defenda que o regime de recuperação fiscal é bom, por que tem limite do teto de gastos, por que não vai ter impacto no meio ambiente, por que não vai ter impacto na educação, por que não vai ter impacto na saúde. Não tem debate. Vossa Excelência disse que a tramitação das comissões é para possibilitar o debate. Não tem debate. Só a gente que fala. Só a gente que traz os elementos e não tem ninguém que diga, não, não é isso que vai acontecer. Não, o projeto de lei tem todas as informações aqui. Não, esse limite de investimentos, de teto de gastos, não vai impactar na fiscalização do meio ambiente, não vai impactar na saúde, não vai impactar na educação. Não tem debate, presidente. Vossa Excelência, me desculpe, mas é um trabalho exaustivo, cansativo, estressante nosso de a gente buscar argumento, não sei nem de onde mais que a gente busca o argumento, mas a gente vai buscando para cumprir todos os requerimentos enquanto os colegas levantam cada vez que os nossos dez minutos terminam. Sim, é um constrangedor, é constrangedor. Esse processo, esse processo, presidente, ele é constrangedor, ele é constrangedor para todos nós. Ok, mas acredito que todos estão acreditando que vai haver um acordo em Brasília que vai dar certo. Para a corrida de ficar substituindo, a gente fica contando aqui que vocês têm que ter quatro o tempo inteiro, que se vocês não tiverem quatro, a gente sai correndo e a reunião cai. É um constrangimento geral, esse processo, ele é um constrangimento geral, nós estamos nele há quanto tempo? Quantas reuniões de obstrução? Qual é a necessidade de se impor essa dinâmica e não tentar estabelecer um processo de diálogo, um processo de mediação ou de negociação? A sensação que eu tenho é que o Zema está sentado de braço cruzado esperando que os prazos não aconteçam para ele dizer está vendo como eu tive razão? É só o regime de recuperação fiscal, porque ele não está fazendo nada por alternativa e submetendo, não submetendo a todos nós a esse processo exaustivo. Continua com a palavra o deputado professor Cleiton. Sem problema, deputado Beatriz, eu agradeço a contribuição, mas eu entendi a sua posição, presidente, mas o que eu estou cobrando aqui é porque a gente vem nesse processo de obstrução já há algumas semanas, mas o apelo que eu faço, como eu disse várias vezes aqui, deputado Greve e demais deputados e deputadas, eu venho da academia e na academia era prática, era comum você debater as ideias. Eu apresentei, por exemplo, no meu segundo mestrado, uma dissertação que no dia que eu estava fazendo a apresentação, estavam lá algumas pessoas para contestar, porque tinham feito uma pesquisa acadêmica que divergia do meu pensamento. A gente tem feito aqui, deputada Beatriz, um debate técnico. Por exemplo, eu queria ouvir aqui de deputados dessa casa que as infringências que foram apresentadas pelo estudo que nós fizemos acerca da lei complementar 159 e 178 que foram cometidas por esse governo que não vão atrapalhar na adesão e no aceite da Secretaria do Tesouro Nacional. Eu gostaria que um outro deputado, uma outra deputada, viesse me convencer que esse parecer aqui, que é da Secretaria do Tesouro Nacional com assinatura da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não vai implicar na bomba que o regime vai tomar na nossa análise quando chegar nesses órgãos, presidente. Porque o que eu estou vendo aqui é o governo do Estado expondo vossas excelências, colocando vossas excelências diante da população mineira e diante, sobretudo, dos servidores que estão acompanhando o dia a dia aqui dessa casa, em uma situação, numa saia justa, onde aquela velha máxima, aquele dito popular, vai depois a história cobrar dos senhores e das senhoras. O que eu vou dizer lá em casa? O que eu vou dizer na minha base? Como é que eu vou encarar o professor a professora, o policial militar, o policial civil? Como é que eu vou depois pedir para a Ematé resolver um problema lá para o produtor rural? Como é que eu vou ter cara de chegar no DR, diga-se de passagem, está até aqui o representante do sindicato, o presidente do sindicato do DR, que sabe da situação dos servidores que fiscalizam, fiscalizam as estradas de Minas, que ganham menos de um salário mínimo. Então, a situação aqui, presidente, ela é gravíssima, porque o documento aqui, eu gostaria que alguém viesse para dizer o seguinte, não, o Estado já sanou esses problemas, porque, olha só, após a análise da Procuradoria Geral adjunta competente, desenhou-se em síntese o seguinte quadro, a desculpa, eu preciso falar uma outra coisa, eu preciso falar uma outra coisa, eu preciso alertar os deputados e as deputadas, depois eu volto nisso aqui, mas eu queria lembrar os senhores e as senhoras, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Quando no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça, os promotores perceberam que os deputados tinham votado para que os mesmos tivessem os seus rendimentos congelados, aí, servidores e servidoras, o público que está nos assistindo, eu vou fazer a memória aqui, quando desembargadores no Rio, promotores de justiça, perceberam que tinham sido prejudicados, eles foram para cima de alguns deputados, tanto é que 12 deputados, depois da eleição, Sandro, foram tomar posse, sabe onde? Na cadeia. Seis conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro foram presos, deputado Sargento Rodrigues, sabe por quê? Porque eles sancionaram o regime de recuperação fiscal, o que desagradou o poder judiciário daquele Estado, que viu algumas brechas em algumas atuações de deputados e deputadas do Rio e que foram penalizados por terem votado contra um poder que é o poder que tem a caneta da justiça. Olha o risco que o governo do Estado está colocando os deputados nessa casa. e aí tecnicamente, deputada Beatriz Serqueira, vossa excelência ontem já trouxe isso aqui, mas eu queria, deputada Beatriz Serqueira, que alguém viesse aqui para dizer assim, não, professor, olha aqui, o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1º, que o Estado não cumpriu, ele já sanou isso, ninguém vai falar aqui para nós. O artigo 2º, inciso 2º, parágrafo 1º, não cumprido, ou seja, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exigências cobradas pela Secretaria do Tesouro Nacional para que o Estado possa aderir ao regime de recuperação fiscal, o Estado só cumpriu um, um, e outro parcialmente. Então, 5,5, não está aqui, mas não vem um deputado aqui debater com a gente, deputado Sergente Rodrigues, é isso que eu estou cobrando, me convençam, eu tenho humildade intelectual, eu tenho humildade intelectual de mudar o meu posicionamento, de ouvir alguém, porque o secretário da Fazenda veio aqui, foi uma tragédia. Foi uma tragédia. O secretário da Fazenda, que deveria ser o técnico desse governo, não conseguiu dar uma resposta para nós, deputado Sergente Rodrigues. A secretária de Planejamento não conseguiu dar uma resposta para nós, deputado Sergente Rodrigues. E eu estou pronto, se os secretários quiserem, e se o governador do Estado, inclusive, faça um desafio, governador, faça um debate público comigo, governador? porque com os prefeitos o senhor teve coragem de mentir. Minta na minha cara, governador. Eu estou fazendo esse desafio, governador. Faça um debate público comigo sobre a questão técnica do regime de recuperação fiscal. Na hora que o senhor quiser, eu estou pronto. Obrigado. para encaminhar, presidente. Com a palavra, para encaminhar, deputado Sergente Rodrigues. Presidente, novamente, eu vou pegar aqui parte da fala emprestada do professor Cleito. Professor Cleito, desafiar o Zema para o debate. Aí, vossa excelência, pegou pesado. Até eu vou ter que sair em defesa dele, porque ele não entende nada de administração. Zero. Deputado João Magalhães, o governador o meu Zema entende zero de administração pública. Zero. Mas, vossa excelência, se equivocou em parte de sua fala quando vossa excelência fala que o Gustavo Barbosa não respondeu nada. Respondeu naquela última audiência que nós fizemos lá no Zelencar, no auditório. Ele respondeu, sim, que para os servidores ter aquela mísera parcela de 3%, dependerá do crescimento das receitas. Isso ele assumiu. E eu recebi aqui da minha assessora de imprensa, está nos auxiliando, as falas do deputado Gustavo Valadares agora no podcast secretário de governo em exercício. Gustavo Valadares acabou de repetir que o regime de reparação fiscal não muda nenhuma vírgula na vida dos servidores. Acabou de repetir, deputado Tito, vossa excelência tem que dar uns conselhos, o colega deputado Gustavo Valadares. Alguém tem que dar uns conselhos para ele. E aí ele continua, que é mentira, que é mentira que o regime de reparação fiscal traça congelamento de salário, porque tem duas recomposições. Meu Deus do céu, a que ponto que a gente chega para defender o governo? O secretário de fazenda que veio aqui e ficou sozinho na última, que nem o Gustavo Valadares e nem a Luísa Barreto compareceram aqui. O secretário de fazenda disse que para ter a recomposição de 3%, dependerá do crescimento, mas está escrito o regime. Ele precisava de 3%, que é mentira, que é congelamento de salário. Como é que um cidadão fala que é mentira o congelamento de salário? Será que ele não leu o plano? Óbvio que não leu, né? Será? Não, não leu o plano. Não conheceu o seu conteúdo, não lê. Vai impor um congelamento de nove anos. Aí vem falar em duas parcelas de 3%. Será que o secretário faz conta que a inflação, a projeção da inflação? Será que ele sabe que a inflação ano passado, que o governo não deu para os servidores, mesmo tendo direito, 5.8? Será que um governo que assina uma ata com três parcelas para a segurança, assina uma ata depois de dez meses negociando? Deputada Nayara, a vossa excelência não tinha chegado ainda no parlamento. Nós ficamos no ano de 2019, do dia 22 de fevereiro a 22 de novembro negociando com o secretário de governo de governo e planejamento, os sindicatos e associações de nove deputados. Um deles era esse deputado que vos fala. Assinamos uma ata, o governador ia mandar três parcelas, pagou uma, descumpriu as outras duas, pagou uma e descumpriu as outras duas em documento escrito, assinado por dois secretários de Estado. Aí o secretário Gustavo Aladazes vem a público dizer, eu esqueci aqui, não era para ter deixado, mas eu vou pedir aqui, presidente, a... Assessoria. Assessoria. Eu vou pedir aqui a Andresa. Eu fiz questão de... Deputado Gustavo Aladazes, eu ia apresentar para ele no dia que ele viesse aqui. Mas como ele não veio, eu vou ser obrigado a reproduzir aqui a fala dele, vou ser obrigado a reproduzir aqui a fala dele, que ele criticando o governo Zema. Eu estou aqui com matérias publicadas no dia ainda, vou pegar a matéria aqui, matéria está publicada aqui para vocês terem uma noção, como é bom de vez em quando a gente guardar essas matérias, né? 14 de março de 2020, eu vou mostrar aqui para os senhores e senhoras o que o deputado Gustavo Aladazes falou. lá em 2020, durante o primeiro mandato, aqui, isso está, é no Twitter dele, é no Twitter, não é matéria de jornal, não. Eu vou pedir que a assessora para imprimir, para mostrar para o secretário Gustavo Aladazes, se ele hoje tem condições de afirmar que, primeiro, não haverá congelamento de salário, que não haverá uma vírgula de prejuízo para os servidores, sendo que ele mesmo criticou duramente o governo Zema quando o governo descumpriu as três parcelas para a segurança pública. A crítica não foi fácil, não. Quando o senhor Guilherme da Cunha, vice-líder do governo, foi aqui defender o governo Zema, o então Gustavo Aladazes, se eu não estou equivocado, se era líder de bloco, líder de bloco, saiu em defesa dos dois secretários de governo que lá passaram. Dois. São dois, né? Custódio Matos e Bilac Pinto. Aqui, ó. Se os excelentes quiserem ver, está aqui a cópia. Está enxergando muito mal o amigo Guilherme da Cunha. O problema nunca foi o secretário de governo. Abre aspas. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Em menos de um ano e meio, por lá já passaram custódio e Bilac, experientes leais, foram incapazes de acabar com as críticas. A culpa é de quem? Aqui, ó. O próprio secretário de governo, Gustavo Aladazes, à época, criticando. A culpa é de quem? A culpa é do governo. A culpa é do governo. E eu quero aqui, deputado João Magalhães, dizer publicamente a vossa excelência, se quiser, pode sair os dois. Pode sair que nós retiramos o coro. Então, disse publicamente, está aqui, ó, deputado João Magalhães, quando, quando havia a possibilidade da escolha do deputado Gustavo Aladazes para ser secretário de governo, eu disse eu disse aqui nos bastidores entre os deputados que o deputado mais experiente que poderia assumir a liderança de governo, se o governo fosse esperto, seria o deputado João Magalhães. E eles indicaram o deputado João Magalhães. Porque o deputado João Magalhães, ele sabe que ser lido de governo e de um governo como esse é uma tarefa muito arda, muito difícil. E eu disse ao secretário de governo, o deputado Gustavo Aladazes. Queria que a vossa excelência prestasse atenção na minha fala. Eu disse que o deputado João Magalhães era o deputado mais experiente da casa para ocupar o cargo de lei de governo, em que pese o governo não dá a mesma atenção e não fazer verdadeiramente a interlocução política chegar aos outros membros. E eu disse para o Gustavo Aladazes, te desejo boa sorte, desejo que você faça um bom trabalho, mas cuidado para você não sair estorricado do governo. E eu sei que outros colegas deputados disseram a mesma coisa para ele. Hoje eu estou vendo que o que ele falou lá atrás em relação aos outros dois secretários de governo, Bilac Pinto e Custódio Márcio, e depois também o senhor Igor Eto, que era um embromation, era um embromation o tempo todo, prometia Deus e o mundo e enganava deputado e prometendo, empurrando com a barriga, empurrando, empurrando, até porque botaram um menino para ser secretário de governo. Começou por aí, o erro. E deu no que deu, sem experiência nenhuma. Durou até muito tempo, porque ele estava sendo bancado pelo governador. Eu não quero que o secretário de governo, nosso colega, saia queimado desse processo, mas defender o indefensável com os servidores, ele não precisa ter dúvida. Aqui, a prós crítica líder de Zema na Assembleia diz que tem nojo do Partido Novo. Uma hora depois que a Direção Nacional do Partido Novo divulgou nota contra o reajuste do governo às polícias, o líder do governo na Assembleia contra atacou Gustavo Aladás, reagiu, dizendo que não há nada mais sujo na vida pública que o oportunismo e a demagogia, que nojo do Partido Novo desabafou Gustavo Aladás à época lei de governo. Então, é o líder de Zema, era líder. Então, isso aqui está registrado. Agora, está registrado no Twitter, querido, Twitter está aqui, isso aqui não é jornal que publicou. E eu digo o seguinte, presidente, ô, ô, eu espero que o deputado Gustavo Aladás consiga se refazer. E seria muito bom que não só o deputado Gustavo Aladás, mas todos os deputados desta casa, aqueles que não conseguiram enxergar, que não quiseram ler, que não se debruçarem em cima do regime, torçam muito para que a proposta apresentada pelo deputado Tadeu Martins Leite, presidente desta casa, e o senador Rodrigo Pacheco, dei certo. Porque os que votarem a favor do regime sairão queimados, sairão fritados do processo. Porque é isso que vai acontecer. Serão lembrados eternamente pelos servidores como pessoas que ajudaram a destruir as carreiras. Porque o Zema encaminhou o projeto. Ele encaminhou. Agora, quem fica com a chancela do projeto ou não são os deputados e deputadas. Então, senhores e senhoras, os senhores que votarão a favor desse regime de destruição das carreiras e do serviço público, serão lembrados eternamente pelos servidores como os carrascos, como as pessoas que prejudicaram a carreira de mais de 600 mil servidores. É só lembrar, é uma conta pequena, são 600 mil. Então, é isso que nós esperamos. Eu espero que o secretário de governo, deputado Gustavo Aladares, reflita. Será que ele lembra disso? Será que ele lembra? Será que ele lembra que ele mesmo disse lá atrás? É isso que eles vão fazer com ele, vão fritar ele no governo. Eu espero que não. Eu espero que a proposta seja ela ganhe corpo, o ministro Barroso conceda o prazo e o presidente dessa Assembleia, nosso presidente, pegue esses dois projetos, enfia numa gaveta e que eles nunca mais saiam de lá, que é isso que deve acontecer, presidente. Para discutir? Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Cerqueiro. Rodrigues, eu quero sugerir a nós três, eu, você e o Cleiton, que nós reavaliássemos a nossa tática. Eu acho que deveria deixar o governo botar esse PLC agora. Sabe por quê? Porque tem um jogo aqui dizendo que a gente quer que a negociação do governo federal dê certo. Não, uma coisa é a comissão, outra coisa é o plenário. Estou ouvindo isso desde a Comissão de Constituição e Justiça. Eu ferro vocês na comissão, mas no plenário eu estarei com vocês. Eu acho que deveria deixar votar agora. Vamos votar. Esperar o professor Cleiton retornar, porque acho que tem que votar, gente. Tem que votar. E aí vocês vão vendo. Como é que deputado do partido do presidente do Senado vai votar a favor do regime aqui? Vamos votar? Mas o que está acontecendo? O PS, o partido do senador quer a negociação que ele está propondo ou quer o regime do governo Zema? Vamos votar? Vamos ver qual é o posicionamento dos partidos aqui também? Porque deputado não está sozinho. Deputado só é deputado quando o filiado é um partido político. E os partidos políticos têm posicionamento. A gente fica aqui forçando os servidores a ficar ouvindo só a gente, porque é só a gente que fala. Nós vamos virar aqui, porque a gente vira a tarde inteira. Se nós não pararmos a obstrução, o governo não tira esse projeto. O governo não tira o PLC da PU hoje. Nós sabemos a força que nós temos aqui com três deputados fazendo obstrução. Eles vão ficar revezando entre eles, outros colegas deputados vão vindo, um saiu para almoçar, daqui a pouco volta. eles vão revezando entre eles. E aí, o que está acontecendo, Rodrigues? Nós estamos poupando os colegas dos servidores saberem o seu posicionamento. Porque tem colega deputado que está dando o quórum. Concordo plenamente. Está dando o quórum o tempo inteiro para a comissão fluir e fica de boa. Fica de boa. Vocês não podem nem dizer que o deputado é a favor porque não votou. Tem até um... Se você disser que o deputado é a favor sem ter tido a votação, o deputado ainda pode te questionar. Não, a posição do sindicato está errada. Eu não votei, eu não votei a favor. Eu dei quórum o tempo inteiro, mas, na hora de votar, eu não estava lá. Então, acho que a gente devia rever. Reunir nós três aqui e a gente devia rever a nossa tática. Eu estou dizendo isso porque, olha só... Não sei, acho que a gente está fazendo parte de um grande teatro, sabe? Abre aspas. O plano de recuperação econômica de Minas, que é o regime de recuperação fiscal, não exclui a proposta do presidente do Senado. Nós temos que caminhar com ele, porque a proposta do presidente do Senado, que nós temos que agradecer e achamos que pode ser viável, levará tempo para ser costurada. Ela depende, ainda, de um aval da União, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda e terá que ser votada no Congresso. Temos uma série de pontos que o presidente do Senado sugeriu que terão que ser apreciados. Até que isso aconteça, vai levar alguns meses. E o Estado não tem recursos para arcar com a dívida, caso não esteja dentro do regime de recuperação fiscal. Afirmou o governador. Agora. Matéria da Itatiaia. Agora. Tem pouquinho tempo. Eu recebi a matéria por volta de meio-dia. O governador quer o regime de recuperação fiscal. O governador não quer a negociação do Pacheco. Sabe por que o governador não quer a negociação do Pacheco? Poderia repetir a manchete? Eu perdi um pouco aqui. Não, eu leio tudo para a vossa excelência. Eu tenho dez minutos. Eu leio tudo. Eu agradeço muito a minha professora primária, porque a gente consegue dar a entonação, inclusive, de acordo com o que a pessoa quer dizer. Não sei se vocês já observaram. Quando eu leio, eu busco manter a entonação como se o interlocutor que estivesse falando. O plano de recuperação fiscal... Perdão, vamos de novo. O plano de recuperação econômica de Minas, que é o regime de recuperação fiscal, não exclui a proposta do presidente do Senado. Agora, nós vamos fazer a leitura comentada, professor Cleiton. Na visão do Zema, o Zema acha que pode ser junto a recuperação fiscal e a proposta do Rodrigo Pacheco. Vocês conseguiram entender isso? Ele está dizendo, não, uma coisa não exclui a outra. Não, podemos ter as duas, regime de recuperação fiscal e a proposta do presidente do Senado e presidente da Assembleia. Continuando a fala do governador. Nós temos que caminhar com ele, porque a proposta do presidente do Senado, que nós temos que agradecer e achamos que pode ser viável, levará tempo para ser costurada. Ela depende ainda de um aval da União, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda e terá que ser votada no Congresso. Temos uma série de pontos que o presidente do Senado sugeriu que terão que ser apreciados. Até que isso aconteça, vai levar alguns meses. E o Estado não tem os recursos para arcar com a dívida caso não esteja dentro do regime de recuperação fiscal. afirmou o governador. Essa é uma matéria da Itatiaia. O governador mente à população ao tentar dizer que no dia 21 de dezembro os 18 bilhões serão cobrados. não vai, não. Nós vamos votar. Vai votar. Vai votar. Nós vamos votar. Preocupa, não vai votar agora. Você precisa ficar revezando para almoçar. Não que vai votar. Eu dizia, então, que o governador não quer a negociação da dívida, gente. O governador quer o regime de recuperação fiscal. Ele está sentado, de braço cruzado, esperando a negociação iniciada pelo presidente da Assembleia, pelo presidente do Congresso e levado ao presidente Lula. Dê errado. Ou não dê tempo. Porque essa fala do governador dá a ideia de que no dia 21 de dezembro alguém vai nas contas do Estado e pegará os 18 bilhões. E aí não vai ter dinheiro para pagar o salário dos servidores, não vai ter dinheiro para o 13º, não vai ter dinheiro para pagar os fornecedores, porque no dia 21 de dezembro desaparecerão os 18 bilhões de reais da conta se Minas Gerais não aderir ao regime de recuperação fiscal. Essa é a fala do governador. E o governador acha que não é... Pode ser junto. O regime de recuperação fiscal e as propostas de renegociação da dívida. Porque o governador não quer abrir mão do regime de recuperação fiscal. Ele já prometeu a TSEMIG para alguém, ele já prometeu a COPASA para outro alguém, ele já prometeu a CODEMIG para outro alguém, a GASMIG já está prometida, as 13 unidades da rede FEMIG já estão todas prometidas, a PPP na educação já está prometida para a FIENG, as 100 escolas do SOMAR já estão prometidas para as OS e para as OSCIPs. Como é que ele vai falar com esse povo depois? Ah, desculpa, não vou conseguir te entregar as 13 unidades da rede FEMIG porque arrumaram uma saída melhor, que foi a renegociação definitiva da dívida de Minas com a União. Ah, desculpa, não vou conseguir te passar a TSEMIG porque a TSEMIG vai continuar pública. Ah, desculpa, a COPASA também vai continuar pública porque alguém entrou no meio da conversa e mostrou que existe outra alternativa que não o regime de recuperação fiscal. A verdade é que o governo Zema não vai abrir mão do regime de recuperação fiscal porque ele precisa dessa agenda para entregar aos seus colegas o poder econômico e para cacifar o Partido Novo para as disputas de 2026. Então, ele não está enxergando o Estado de Minas Gerais, ele está enxergando o seu projeto político, do seu grupo político para 2026. Então, ele não pode dar protagonismo para o Pacheco. Vamos falar a verdade. O jogo que está sendo jogado é esse. Não é interesse de Minas Gerais. Não pode dar protagonismo para o Pacheco porque dar protagonismo para alguém de fora do seu grupo político coloca outros atores na disputa de 2026 mostrando que ele não é o único bom gestor, mostrando que ele não é o único que é capaz de colocar Minas nos trilhos. Então, o governo não vai topar renegociar a dívida de Minas com a União. Vamos falar a verdade. Por isso que precisa avançar com o regime de recuperação fiscal aqui. E vamos votar. A minha proposta, Cleito, a minha proposta, Rodrigues, é a gente votar isso agora. Vamos deixar esse trem liberado para o plenário. E vamos votar isso no plenário, não depois do Natal, não na véspera de Réveillon. Nós vamos votar isso no plenário com servidores em condições de fazer a greve geral e lotar as galerias. Com previsibilidade. Vamos votar. Vamos votar agora para parar a polícia civil, para parar a escola, para parar o hospital, para todo mundo lotar aqui. Polícia penal, polícia militar, bombeiro, saúde. Vamos votar. Vamos votar. Vamos votar. Todo mundo tem que ter posicionamento. E a gente vai mostrando os posicionamentos dos deputados e dos partidos. É nas comissões, não é em plenário, não. A tramitação vai avançando. É para as posições na comissão, a situação de dar quórum para que abra reunião, para que cumpra mais uma etapa. E acho, inclusive, que quando for para o plenário, a gente não tem que obstruir nas seis reuniões, não. O dia que for para o plenário, nós vamos organizar e nós vamos votar. E vamos votar. E vamos todo mundo pôr a cara. Aqueles que estão pensando no Estado de Minas Gerais ou aqueles que estão pensando no caminho único para 2026. E ao fazer isso, precisa destruir todos os demais atores políticos para que não sobre nada para 2026. O que me espanta são os partidos de direita ou de centro, que não são do Partido Novo, aderirem a esse projeto político, o Cleiton. Me espanta os partidos, inclusive do senador Rodrigo Pacheco, aderirem à mediocridade que é a política do Partido Novo. Porque o Partido Novo, na mediocridade do que é? Do não político, não indico ninguém político, eu só indico técnico. O Partido Novo só chegou onde chegou com a participação de muita gente, com a omissão de muita gente, que está na política desde sempre, mas fez uma adesão. Pelo quê, gente? Adesão por causa de emenda? Adesão por causa de cargo? Qual é a adesão? Para sustentar a política do Partido Novo. É isso que é espantoso. Como é que Minas Gerais regrediu? Como é que a mediocridade na política se instalou em Minas Gerais? E a gente não consegue explicar às pessoas de fora do Estado. Como é que você tem um governador que vive de rede social, de frases de efeito, eleito? E todas as pautas dele aqui dentro são aprovadas, do aumento de impostos ao aumento de cargos e ao aumento do seu próprio salário. É porque tem muita gente contribuindo para essa política e vai afunilando para que em 2026 só tenha um grupo político para dar continuidade ao governo do Estado. Com a conivência de vários outros grupos políticos, inclusive do partido do senador da República, do presidente do Congresso, do Senado, que está numa ação de alternativa, que não encontra apoio dentro da Assembleia. Não teve ter, não deve ter. O partido do Rodrigo Pacheco não deve ter deputado aqui, porque não encontra ressonância. Ninguém debate nada conosco aqui. Fica a gente aqui quatro, cinco horas, sei lá quanto tempo que vai ser. Não vai ser muito tempo, não. A não ser que os meus colegas não concordem, a não ser que vocês também não concordem, querem que a gente continue a obstrução, mas se vocês quiserem, a gente continua. Mas não tem... O senador, o senador, presidente do Senado, não tem quem defenda o aqui nos debates. Não nos debates. Essa falta de sintonia entre o partido, no Estado, e o presidente do Senado, que compõe o governo Lula. Não compõe o governo Lula, não. Às vezes, eu estou em problema de memória. Eu tive Covid duas vezes, algumas coisas me escapam. Compõe. O presidente do Senado, que tem ministério no governo Lula, que tem bancada aqui estadual, a bancada estadual não debate o que o presidente do Senado está propondo, não. Quem fez a leitura da proposta do presidente do Senado foi o Cleiton. Foi o Cleiton que leu a carta numa das reuniões de obstrução aqui. Você não tem a discussão? O partido do presidente do Senador, presidente do Senado, não traz o debate do presidente do Senado para dentro da Assembleia, não. Qual é a proposta? Essas são as alternativas. Conversei com o senador mais cedo. Nós estamos buscando esse entendimento. Tem não, gente. Tem não. Então, vamos votar. Vocês concordam? Concordo. Eu estava assistindo o Senado. Vocês concordam? Em votação, não, requerimento, por enquanto. Em votação, requerimento para ser retirado de pauta o projeto de lei complementar. Senhoras e senhores deputados, que aprovo o requerimento, permaneça como se encontra. O senhor querimento da vez? Rejeitado. Rejeitado o quê mesmo? Para que fosse retirar de pauta. Presidente. A sessão está suspensa por alguns minutos. Beatriz. Oi. Vou tirar os outros aqui. em discussão do projeto de lei PLC 38, de 2023. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente. Presidente, é só para que os servidores que estão nos acompanhando aqui, eles possam compreender a dinâmica dos trabalhos e aquilo que nós conversamos aqui nos bastidores, para que eles possam também saber qual foi o encaminhamento que nós tomamos. Nós tomamos o seguinte encaminhamento. Bom, o governo quer votar. Nós vamos votar. Só que o professor Cleito apresentou aqui mais de 300 emendas, eu apresentei algumas, mas, por uma questão estratégica nossa aqui, será selecionado algumas emendas apresentadas pelo professor Cleito, onde nós destacaremos, onde será destacada as emendas por ele, e cada uma dessas emendas nós vamos encaminhar. Lembrando que a gente só destaca aquilo que nos interessa, ou seja, aquilo que, para nós, no processo de obstrução e de resistência, tem um efeito melhor para os nossos encaminhamentos. Então, é bom que vocês saibam disso. Vai destacar. As outras emendas, não haverá necessidade da sua leitura. E, assim, nós vamos conhecer que, na comissão, quem realmente vai votar contra o servidor e quem vai votar a favor do servidor. Então, esse é o propósito. E seria bom que, durante o encaminhamento, vocês prestassem bastante atenção na leitura das emendas, porque elas estão sendo separadas, não por um acaso, elas serão separadas dentro de uma estratégia que aqui nós tratamos. E, em respeito ao acordo, nós vamos retirar alguns requerimentos que ainda estavam aqui para serem encaminhados pelos três deputados, pelo deputado professor Cleiton, pela Beatriz Serqueira e por mim. E, retirando esses requerimentos, o presidente já entrará na fase de discussão e votação do parecer. Vai votar o PLC 38 agora. Ele será votado. E depois as emendas. E aí, a nossa estratégia é essa. A reunião, dentro, obviamente, dessa estratégia, que seria realizada hoje, às 16h40, será prorrogada para amanhã de manhã. Ou seja, ganhamos mais um tempo utilizando essa obstrução de hoje para que o PL 202 só possa ser apreciado amanhã de manhã pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, a gente está compartilhando essas informações para que vocês que estão aí, junto conosco, na trincheira, na resistência, pela não aprovação do regime, vocês possam acompanhar de pé. Então, essa foi a estratégia aqui que nós chegamos a um denominador comum, obviamente, àqueles deputados que estão aqui na luta, na resistência, para não permitir a aprovação. Lembrando que amanhã nós iniciamos um novo processo de obstrução lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, são essas as minhas considerações. Eu retiro os requerimentos, inclusive os pedidos de diligência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra, a deputada Beatriz Serqueiro. Eu acho que, até o momento, todas as nossas ações, enquanto bloco de oposição, Tato Sargento Rodrigues, e a Frente em Defesa dos Serviços Públicos e dos Servidores, todas as nossas ações se mostraram muito corretas, muito assertivas. E foram essas ações que, primeiro, têm desmascarado as reais intenções do governo do Estado. Ele fala que pensa em Minas, mas a gente sabe que não pensa. Ele fala que quer negociar a dívida de Minas, mas ele não quer negociar a dívida de Minas. e ele nunca quis uma negociação com o governo federal. O processo feito, até agora, fez com que nós furássemos bolhas e todo mundo sabe hoje sobre o regime de recuperação fiscal. Tem um falso sentimento aqui, quando, daqui a pouco, a gente vai votar, que algum colega deputado pode achar que é uma pauta só de servidor público e que, portanto, não teria pouco impacto. Está faltando andar mais pelo Estado. Porque, onde você vai, pessoas que não são do serviço público sabem sobre o que está acontecendo. E, se nós tivéssemos uma pesquisa de opinião, a maioria da população seria contra a adesão ao regime de recuperação fiscal. Aliás, às vezes, até tem uma pesquisa de opinião, paga pelos amigos do governo, mas é evidente que eles não vão divulgar, porque o resultado não os interessa. Então, acho que tem sido muito assertiva tudo o que nós estamos fazendo. O processo aqui ainda vai demorar, porque nós vamos entrar na fase de discussão do projeto agora. Vai ser dado parecer sobre as emendas que foram protocoladas. Depois vai encerrar a discussão. Depois que os deputados que quiserem falar, falarem, será encerrada a discussão. E aí nós entraremos na fase de votação. Na fase de votação, primeiro a gente vai votar a proposição principal e depois as emendas, no geral. E depois nós destacaremos várias emendas, que são emendas relacionadas a investimentos em várias regiões do Estado. De modo que a gente vá tentando preservar alguma coisa no Estado e vamos identificando os deputados que estão defendendo as suas regiões ou não. Em cada votação, a gente vai identificando as coisas aqui. E depois da votação, das emendas destacadas, vai finalizar o processo do PLC 38 aqui na Comissão de Administração Pública, que ainda precisará passar na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que a turma do governo acordou atrasada e não conseguiu dar quórum hoje na reunião das nove, que aconteceria às 16h40, não vai acontecer às 16h40. E, se todo mundo acordar cedinho amanhã, vai acontecer amanhã de manhã. E aí, amanhã de manhã, continua o mesmo processo de obstrução. Quando a gente finaliza um dia, não tem acordo de não obstrução na parte seguinte. O horário da reunião, eu não sei que horas o pessoal vai querer acordar amanhã. Então, vamos aguardar. A certeza que nós temos é de que não será mais hoje a votação. Lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, isso está acordado aqui. Agora, que horas que a turma vai querer acordar amanhã para vir aqui para a comissão, para nos encontrar de novo, para encontrar vocês de novo, eu não sei. Mas, hoje à tarde... Você já tem a hora da FFO, gente? Não sei nem fazer nada. Você já tem a hora da FFO, porque eu sei que deve ir lá da Cora de novo. É o João. Você tem já a hora da FFO? Quando tiver o horário, a gente divulga. É aquilo que eu falei, o pessoal está decidindo que horas quer acordar amanhã, se vai ser mais cedo, se vai ser mais tarde. Acho que eles vão pensar num horário, de modo a não passar a vergonha de hoje, de perder o quórum para abrir a reunião. Hoje foi interessante. Mas, então, é isso que vai acontecer. Então, na verdade, o processo de obstrução continua. E eu acho que cada dia vai evidenciando os reais interesses do governo e vai evidenciando como o presidente do Senado não tem apoio dentro da casa para a sua proposta. porque a bancada dele aqui deve ser o quê? A terceira maior? Nós somos a maior. Depois é a bancada do Rodrigues. Estou falando bancada de partido mesmo. Deve ser a terceira maior bancada aqui do Estado. Não é? Alguém me ajuda? Ninguém vai me ajudar nessa hora. O PSB é a terceira maior bancada? Vamos pesquisar, todo mundo, para a gente saber? Nós vamos pesquisar aqui que se é a terceira. Deve ser a terceira maior bancada da Assembleia Legislativa. Como é que deixou o senador sozinho? Não bancada, não bloco. Bancada, porque aí a bancada é partida, não é isso? Então, daqui a pouco a gente fica sabendo aqui. E aí, é isso, gente. Estou explicando para vocês que estão aqui. Vai demorar um pouquinho ainda. Esse processo ainda demora um pouco aqui na comissão. Mas nós queremos que vote hoje, não é? Nós queremos, vocês querem que vote hoje. Vamos votar, para a gente saber aí quem vai votar pelo congelamento de todos os investimentos. Eu só quero saber depois como é que essa fatura vai ser paga, não é? Porque não haverá emenda parlamentar que dê conta, porque está tudo, está em teto. Então, você pode querer mandar emenda para todas as escolas. E como o deputado que vota contra a educação, manda emenda para a educação? Mas vai ter teto. Vai ter teto. Não sei como é que vai ser feito isso. O pessoal está confirmando aqui comigo. O PSD é a terceira maior bancada da Assembleia Legislativa. O PSD, que é o partido do presidente do Senado. E ninguém veio falar da proposta do presidente do Senado em nenhum espaço aqui. Isso diz muita coisa, não é? Da terceira maior bancada aqui na Assembleia Legislativa. São essas as minhas considerações. Eu pedi a palavra para dizer que estou retirando os meus requerimentos, que são os de diligência, porque vocês iriam derrotar a mesa, vocês não querem ouvir ninguém. E os demais requerimentos. Muito bem. É, obrigada. É isso, é bem didático. Eu estou retirando esses requerimentos de obstrução aqui. Todos esses. Foram aqueles que eu protocolei desde que essa reunião foi marcada. Então, estou retirando esses requerimentos para que nós possamos votar e a turma aqui decidir congelar todos os investimentos por uma década. Acabou, Pedro. Acabei, presidente. Ok. Sobre a mesa, propostas de emendas de 1 a 308 emendas, as quais recebo. E na qualidade de relator, nós temos emendas aqui dos mais diversos teores, tentando e solicitando a garantia de recursos que não estejam no limite de gastos para o hospital A do município X, hospital B do município Y, para isso, aquilo. Como relator, eu não tenho condições de dar o recurso para um local, negar para outro. Então, nós aqui, nós opinamos pela rejeição das propostas de emendas, com exceção daquelas já incorporadas no substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, porque essas emendas já estão incluídas no parecer. Em discussão, o projeto salvo emendas e... Portanto, está em discussão o projeto como um todo, com as emendas que receberam a opinião pela rejeição, com exceção daquelas já incorporadas no parecer. Em discussão. Quero discutir, presidente. Para discutir com a palavra a deputada Beatriz aqui. Presidente, eu só quero rapidamente parabenizar o trabalho do deputado professor Cleiton, porque, se não todas, as mais de 300 emendas foram produzidas de forma tecnicamente adequadas, de um trabalho muito importante e minucioso. Então, quero parabenizá-lo, deputado, porque esse é um processo importante. A votação das emendas também revela muito da posição de cada parlamentar, do que ele estará negando à sua região. E aí, é isso que a gente está vendo aqui na Comissão de Administração Pública, porque, de fato, é um trabalho em equipe. Cada um de nós tem uma característica diferente, cada um de nós três tem uma característica diferente, cada um de nós tem uma função diferente, e é isso que tem dado certo no processo da discussão da Administração Pública. Eu e o deputado Sargento Rodrigues, e o deputado professor Cleiton, que temos características diferentes, muito tentou-se, escutei muita piadinha, escutei muita provocação, como é que eu e o deputado Sargento Rodrigues estaríamos fazendo as mesmas defesas. Mas nós entendemos quem nós representamos aqui. E nós somos leais a quem nós representamos aqui. Talvez o debate sobre lealdade e sobre representatividade seja aquele debate que as pessoas mais têm dificuldade de compreender. Porque quem me colocou aqui, e o financiamento de campanha vai revelando, nós estamos aqui sem poder econômico de ninguém. Nós estamos aqui, e a votação que nós temos expressa, sempre campanhas feitas por quem disputa representatividade. E o que nós estamos fazendo aqui é a lealdade a quem conquistou estes mandatos. E eu posso falar por nós três, na verdade. Mas, como em vários outros aspectos, eu e o deputado Sargento Rodrigues temos posições diferentes e faz parte da democracia e do processo legislativo, tentou-se muito semear a discórdia. E todas as tentativas deram errado. Porque nós sabemos onde estamos, nós sabemos quem nós defendemos, nós sabemos a serviço de quem está o nosso mandato. E, portanto, o dever de lealdade e de representatividade. Nós não exercemos representatividade a cada quatro anos, na véspera da eleição, que nós fazemos campanhas bonitinhas. Nós exercitamos representatividade e lealdade todos os dias, dos quatro anos deste mandato. Então, essa aliança tática que nós estabelecemos nessa comissão será sempre uma aliança permanente na defesa dos serviços públicos, na defesa dos interesses dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e no enfrentamento a todas as políticas que tentem destruir servidores e serviços públicos. Então, esse processo foi um grande... Imagino que tenha sido um grande aprendizado para quem consegue aprender, que nem todo mundo consegue aprender, mas também foi um grande processo que irritou muita gente, porque, de fato, aqui constituiu-se um bloco obstrutor com três deputados, com compromisso, com disposição, três deputados que vão nas outras comissões, que nós três estamos em todas as comissões. Começamos na Constituição e Justiça, depois a Administração Pública, estaremos na Fiscalização Financeira e Orçamentária, mesmo não sendo membros efetivos. Não nos importa não sermos membros efetivos. E a gente não aparece de vez em quando. A gente chega no início, a gente acompanha todo o debate, fica até o final e faz o trabalho de diálogo e de interlocução com as entidades e os servidores que também estão aqui acompanhando. Então, toda vez que a gente vai tomar uma decisão aqui, a gente consulta vocês de alguma forma, para saber, gente, é isso mesmo, a gente quer fazer isso, a gente diz o que aconteceu, a gente explica, quando terminar esse processo, todo mundo vai saber falar sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa, todo mundo vai saber funcionamento de comissão, porque a gente partilhou as informações o tempo inteiro, porque partilhar as informações é um processo, inclusive, de garantir que todo mundo tenha capacidade de avaliar, porque tem acesso a todas as informações. Então, eu queria dizer desse trabalho nosso, e de cada um aqui tem um papel. E foi essa característica que formou uma equipe que, de fato, deu muito trabalho, junto com, no meu caso, com o meu líder de bloco, deputado professor Cleito, o nosso líder de bloco, deputado Ulisses, e os demais colegas que estão nas audiências, que vêm às comissões para contribuir nos processos. Mas eu só queria fazer um balanço para vocês desse momento, sabe? O quanto dele tem sido importante, o quanto ele tem sido necessário e o quanto nós temos o fôlego para todo o processo necessário. Nós só achamos aqui que a gente tem que inverter a tática, tem que fazer votação. para a turma que para, para a turma não se expõe, fica aqui o tempo inteiro, aí, daqui a pouco, alguém ia propor um acordo para não votar agora, para votar mais tarde, para votar depois. Nós só estamos mudando a tática, porque nós achamos que vocês têm que ter a posição de todos os deputados, porque, quando vocês questionaram os deputados, eles responderam para vocês que estão indecisos. É a Assembleia Legislativa mais indecisa da história do país, de um assunto que vai decidir a nossa vida e, portanto, o tempo de forma tão estruturante. Então, nós queremos contribuir para esse fim dessa indecisão e nós queremos alertar o deputado, o senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o quão ele não tem apoio dentro da Assembleia Legislativa, da terceira maior bancada, que é a dele, o partido dele, o pessoal já viu aqui, da terceira maior bancada, ele não tem apoio no debate aqui, porque continuar avançando o regime de recuperação fiscal aqui, com a fala do governador de que quer o regime de recuperação fiscal, a fala de hoje demonstra que o partido do senador sequer o está apoiando dentro da Casa Legislativa. Então, tem uma desconexão aí no processo. Então, as minhas considerações, presidente, a gente está discutindo o projeto, então, vocês sabem que eu vou votar contra o projeto, a favor das emendas, e sigamos. para discutir. Para discutir, deputado professor Cleiton. Presidente Roberto, agora... Já acabou o meu tempo. Foi o tempo suficiente para cumprimentar pelo menos o presidente aqui, em exercício dessa comissão, o presidente Roberto. Deputados, deputadas, servidores, servidoras, assessores, consultores, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação, já boa tarde, porque nós começamos aqui saudando com um bom dia nesse processo de obstrução que continua aqui nessa comissão. mas o que eu acabo de agora receber, deputada Beatriz Serqueira, em outro momento, trouxe aqui em primeira mão a notícia veiculada pela rádio Itatiaia e no site da Itatiaia da fala do governador. Gente, é estarrecedor, é assustador a falta de noção de quem envia para essa casa um projeto dessa magnitude, desse impacto, dessa grandeza que eu tenho dito, inclusive, que nós estamos diante do momento mais importante da história do Estado dos últimos 30 anos. Porque nós temos nas nossas mãos uma decisão que é uma decisão aqui que vai não só impactar a vida do servidor, como muito bem disse a deputada Beatriz Serqueira, mas vai impactar diretamente na dinâmica econômica do Estado e, consequentemente, também na prestação de todos os serviços públicos. Quando eu digo todos os serviços públicos, o pessoal que representa aqui a justiça, servidores da justiça, estava lendo as notícias que vêm do Rio de Janeiro, de quantos fóruns foram fechados, de quantos processos estão atrasados, de quantas varas de justiça não mais existem, porque não existem os recursos necessários para a manutenção das mesmas, fazendo com que cidades fossem impactadas e a população mais vulnerável tivesse que se deslocar ou tenha que se deslocar quilômetros e quilômetros de distância para ter acesso a algo que é constitucional e básico, inerente à condição de todo ser vivente aqui nesse país que é o acesso à justiça. Para não falar do que nós já discutimos aqui, como a educação, como a saúde, como a segurança e por aí vai. Mas o que é estarrecedor é a falta de conhecimento e a falta de noção do governador em relação ao projeto. É grave isso aqui. Olha o que diz a matéria da Itatiaia. O governador afirmou que o regime de recuperação fiscal permite que os estados deixem o plano caso não tenham mais interesse ou que considerem que as condições não são favoráveis. Abre aspas para o governador. O regime de recuperação fiscal pode ser abandonado a qualquer momento pelos estados que não são obrigados a continuar nesse regime. Governador, 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 para de passar vergonha no crédito e no débito, governador. Não é possível que o governador não dispõe de uma assessoria jurídica ou assessoria de imprensa para avisá-lo desses absurdos que ele solta na imprensa e que faz, deputado Sargento Rodrigues, que faz com que ele seja entre os governadores, porque eu não vou aqui dizer o governador, mas o governador me confidenciou, deputado Chitôs, que dão risada dele. O governador de Minas é motivo de piada entre os outros governadores. por essas e outras coisas. Governador, pede para alguém ler a lei complementar 159 para o senhor. Pede para alguém ler os projetos. Pede para alguém avisar ou então o senhor liga para o governador Cláudio Castro, que o senhor está no consulte com ele, o senhor dá uma ligadinha para o governador Eduardo Leite e fala assim, olha, eu disse aqui para um grande veículo de comunicação do Estado que eu posso sair do regime de recuperação fiscal a hora que eu quiser. Eu falei isso, mas eu posso? E eles vão avisar o senhor que não. Porque se não, governador Romeu Zema, o governador Cláudio Castro não estaria indo, deputado Sargento Rodrigues, toda semana ao Ministério da Fazenda para dizer, deixa eu sair disso ou então deixa eu assinar um novo termo com o Ministério da Fazenda, com a Secretaria do Tesouro Nacional, porque eu quero sair. Mas o governador Cláudio Castro, que é do seu partido, deputado Sargento Rodrigues, ele não se cansa de dizer na imprensa de que se ele pudesse optar, se fosse ele o governador na época, ele não teria aderido ao regime, porque ele está amordaçado em todos os sentidos, inclusive amordaçado por um conselho, a gente tem tanta coisa para falar que tem coisa que a gente esquece. Há um conselho que é criado para decidir sobre o andamento do regime e esse conselho, ele tem voto decisório, só que o Estado, ele sempre vai ser penalizado porque os votos representativos do Estado são menores do que os votos da União e, portanto, aqueles que votam pela União nunca irão prejudicar a União, vão sempre legislar em causa própria do ente que eles representam. Veja só a comparação que o governador faz. Com relação à dívida de Minas Gerais, primeiro é preciso falar que é uma dívida do passado. Eu não aumentei um real dessa dívida. Ele continua insistindo nisso. Ele acha que o mineiro é bobo. Ele acha que aquilo que já foi demasiadamente explorado aqui na Assembleia e pela própria imprensa não chegou, o cidadão comum chegou, governador. Pelo fato do senhor não ter negociado a dívida, o senhor vai carregar na história do seu governo, o fato de que em 304 anos de Minas Gerais, vossa excelência foi responsável por aumentar a dívida em um terço, tentando o tempo todo depreciar os ativos do Estado, as riquezas do Estado para entregar a iniciativa privada sobretudo aos seus amigos. um deles inclusive só rompeu o fundador do Partido Novo João Amoedo que foi quem entrevistou o deputado Sargento Rodrigues o atual presidente da SEMIG porque para assumir função aqui nas estatais do Estado anteriormente tinha que ser entrevistado pelo João Amoedo. O governador continua aqui até porque o Estado não tem nota de crédito é como uma pessoa física que tem dezenas de restrições no SPC Serasa. Mas Minas não estava no trilho? Minas não estava nos trilhos? E agora ele fala que está igual aquele cidadão que está com restrições no SPC no Serasa? Nenhuma dívida foi feita no meu governo pelo contrário nós pagamos é só perguntar para os prefeitos para o Tribunal de Justiça para algum funcionário que recebeu férias-prêmios que estavam oito ou dez anos atrasados por conta inclusive das receitas extraordinárias que foram aparecendo também e que ele não menciona a venda da folha de pagamento para o Itaú o acordo da Vale o aumento de 612% do minério de ferro durante a pandemia mas o senhor não fala dos 12 bilhões que Minas perdeu ano passado por conta do corte do ICMS dos combustíveis e quando os governadores se posicionaram contrariamente a isso o senhor se calou para agradar o então presidente da república que fez essa medida que hoje inclusive penaliza o nosso estado e penaliza os nossos municípios portanto o meu encaminhamento aqui nessa discussão do projeto todos já sabem o meu posicionamento que eu votarei contra o deputado Roberto Andrade e votarei a favor das emendas até porque a gente sabe que as emendas aqui nesse caso são instrumentos de obstrução mas ao mesmo tempo porque não aprovamos emendas para tirarmos inclusive dos nossos municípios onde nós somos votados uma PAI hospitais filantrópicos para que eles não sejam impactados porque é bom lembrar os deputados e as deputadas uma vez adesão ao regime os convênios com os municípios os convênios com os hospitais filantrópicos eles estarão sumariamente proibidos de serem celebrados obrigado para discutir para discutir deputado sargento Rodrigues pelo menos deu tempo de engolir a comida ali atrás presidente já é uma boa coisa o que a gente libera aqui o professor Cleito também para poder dar uma saidinha presidente vossa excelência já assumiu aqui a presidência queria tanto que o deputado Leonidio pudesse estar aqui conosco para poder votar para poder demonstrar aqui a sua posição também em relação à matéria o que não aconteceu deputado Leonidio está sendo substituído por vossa excelência professor Cleito lembrou aqui que o governador ele precisaria ler um pouco mais sobre o regime e eu ainda sussurrei aqui nos ouvidos dele ele precisaria conhecer o próprio projeto de lei que ele encaminhou o 1202 e aí deputado João Magalhães fica aqui um alerta vossa excelência lá na CCJ que tem gente que acha que a gente lê projeto e acha que a gente não vê o que foi modificado no projeto lá no na CCJ o PL 1202 retiraram o conselho então aquele conselho que existe em que a assembleia e os demais presidentes de poderes e órgãos independentes participam foi suprimido como se a entrega do do plano ela suprisse aquela necessidade que está prevista na lei complementar 159 não vai suprir então é bom deputado João Magalhães já preparar um pouco mais adiante o retorno porque esse é o assunto que diz respeito ao próprio poder legislativo a gente não pode retirar do texto do projeto de lei aquilo que a lei federal mandou colocar então esse tipo de detalhe a gente não vê mas eu quero aqui deixar que uma uma a Beatriz já falou fez uma panorama com o professor Cleito quero aqui deixar uma fala para os servidores que estão acompanhando não só aqui no plenarinho no cafezinho mas também estão em casa acompanhando olha o governador Romeu Zema na verdade ele perdeu uma grande oportunidade uma grande oportunidade ao invés de ficar atacando o presidente da assembleia como ele fez na matéria do tempo e atacando o senador Rodrigo Pacheco ele deveria estar torcendo trabalhando e pegar pegar o AGE do estado mais o secretário de fazenda mais o vice-governador vai para Brasília vai até o advogado geral da União cobra a serenidade vá para lá fica lá porque nós precisamos que essa petição ingresse o mais rápido possível no Supremo para que a resposta venha rápido e a gente pare de gastar energia com dois projetos natimorto que é o PL202 e o PLC38 esse projeto que nós estamos aqui discutindo obstruindo que eu trouxe aqui detalhes dele que é o o PL o PLC agora aqui na administração pública o PLC 38 eu disse aqui mais cedo e repito o comando jurídico nele emanado é algo estarrecedor é estarrecedor para o servidor e estarrecedor para a população eles colocaram aqui está grifado aqui no parágrafo sétimo do artigo primeiro deputado título parágrafo sétimo do artigo primeiro é o PLC que nós vamos votar olha o que está escrito aqui o cumprimento do limite que trata o CAPT será apurado com base no crescimento agregado das despesas primárias dos poderes executivo legislativo e judiciário do tribunal de contas do ministério público e da defensoria pública cabendo ao executivo assumir a compensação de eventual crescimento das despesas dos demais poderes de órgãos acima do referido limite vai sobrar para quem? para o executivo vai sobrar para os servidores do executivo serão as políticas públicas que serão afetadas é isso então o governador ele tinha que estar preocupado era com essas questões preocupado em realmente ir até o senador aliás enviar o vice-governador enviar o advogado geral do estado professor Cleit para estar lá em Brasília de prontidão de plantão olha aí já ingressou a petição está pronta já entrou nós estamos aqui eu devia estar fazendo é isso não é ir para a imprensa atacar o presidente da assembleia do congresso nacional e dizer que o regime continua sendo a única saída que se vier a outra é a solução o regime é a pior das opções que o estado de Minas tem não é do servidor não é do servidor não é opção para o servidor público não é para o estado porque a dívida ela não é de governo ela é de estado é um problema do estado governo é transitório o mandato eu cheguei aqui junto com o Itamar Franco o Itamar Franco o mandato passou veio dois mandatos do Aécio passou depois veio a Anastasia passou depois veio do Pimentel passou agora é o Zema também vai passar a dívida começou em 1998 no final do governo de Eduardo Azevedo 1998 o secretário aqui apresentou lá o início da dívida então a dívida é do estado portanto o governador Romeu Zema não pode agir com o olhar pontual do governo dele tem que pensar no estado porque daqui três anos deputado Tito o governador vai embora vai cuidar da fortuna dele porque ele é um homem milionário então ele vai cuidar da fortuna dele e o serviço público e o estado fica sucateado entregue as baratas será que não consegue sequer enxergar os estados tão próximos como é o Rio de Janeiro como é Goiás que está tão próximo do estado de Minas Gerais será que não consegue enxergar isso para dizer olha não está dando certo no meu vizinho aqui isso é o o cidadão onde mora está vendo que a casa do vizinho está caindo dentro do abismo ou caiu dentro do abismo e ele olha e fala assim não comigo não vai acontecer nada e aqui professor Cleito vossa excelência mais uma vez muito feliz eu cansei de rebater essa fala inclusive no podcast porque a fala do Gustavo Barbosa o secretário que arrebentou com o estado do Rio de Janeiro que é o que eles buscarem emprestado lá ou melhor veio corrido de lá né veio corrido porque o TCE já havia até inclusive condenado ele lá no estado do Rio exatamente por questões de improbidade em relação ao manuseio né do dinheiro público é o mesmo secretário é ele que repete várias vezes que pode aderir e pode sair olha que bem entender deputado Tito deputado Anayara João Magalhães Roberto Andrade Rafael Martins os senhores e a senhora precisa dizer o secretário os outros governadores os outros estados deputado Roberto Andrade só não saem do regime é porque é uma camisa de força porque uma vez que aderiu se sair aí a dívida volta com tudo é por isso que não sai é um arapuca e aí vem o Zema e repete a mesma coisa que o Gustavo Barbosa vem falando a mesma cantinela como se a saída fosse essa a pior saída é o regime hoje ainda bem que com a nossa resistência com a nossa leitura atenta com a nossa denúncia todos nós aqui a deputada Beatriz minha e do professor Cleito e de outros deputados que ao a gente cobrar aqui passaram a enxergar melhor passaram a prestar atenção mais no regime já entenderam que o regime é a pior furada já entenderam que o regime é a pior solução o presidente da Assembleia deputado João Magalhães deputado Roberto Andrade o presidente da Assembleia ele está convicto que o regime é a pior solução primeiro que não resolve o problema da dívida segundo que pagará 123 bilhões terceiro chegou ao final de nove anos e aí corre pra onde professor Cleito vai pra onde com a dívida que hoje é de 156 saltará pra 210 bilhões algo em torno de 34% a mais depois de pagar juros escorxantes a União então tem que ter uma nova negociação e a negociação proposta pelo senador Rodrigo Pacheco e pelo presidente da Assembleia é o melhor caminho porque ali está discutindo a questão dos juros ali está discutindo que não precisa entregar as estatais para o setor privado que elas podem ser federalizadas que é inclusive uma ideia aqui plantada lá no início pelo próprio deputado professor Cleito que plantou essa ideia que apresentou o projeto pensando uma nova solução só que ele não reconhece que a gente também está pensando agora nós só fomos conhecer realmente o teor depois de muita insistência e muita cobrança nossa do que estava no plano e descobrimos que o que está dentro do plano é uma armadilha e que se o Estado entrar as políticas públicas deteriorarão vão definhar com o longo do tempo vão atrofiar o cidadão mais humilde sairá extremamente prejudicado e por outro lado presidente por outro lado o servidor sofrerá um congelamento de salário agora imagine o Gustavo Valadares secretário em exercício fala hoje de novo no podcast que o servidor não sofrerá uma vírgula de prejuízo que está garantido só que o secretário de fazenda ele não estava aqui no dia disse que é a própria recomposição e foi eu que fiz a pergunta eu fiz a seguinte pergunta para o secretário de fazenda deputado Tito Torres seguinte pergunta secretário os senhores estão fixando aqui a despesa primária no teto com o IPCA imaginemos que o IPCA de 2024 fica em torno de 4% mas as despesas não foram controladas e passou um pouco terá a recomposição ele falou não a recomposição só pode ter se houver crescimento porque senão nós vamos ter que cortar internamente e aí vai cortar porque já está previsto no teto aí vai cortar onde? lá na gasolina no papel A4 no papel higiênico na merenda no material escolar no colete na munição vai cortar nos equipamentos do bombeiro vai cortar na saúde e aqui nós temos os deputados que vão referendar o corte os deputados que estão aqui vão referendar o corte é isso vai referendar o que está aqui porque tem que ler o projeto porque às vezes fala assim nós debatemos 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 o que nós estamos debatendo? o PLC 38 e o que está no PLC 38? eu acabei de ler aqui dois pontos importantes aí os deputados vão chancelar isso? eu não acredito ou não quero acreditar queria tanto que o presidente da comissão estivesse aqui deputado Leonidio na hora de votar o Leonidio não sei o que aconteceu necessitou sair então presidente eu quero dizer a vossa excelência o seguinte nós estamos fazendo o nosso papel vocês servidores e servidoras estão de parabéns pela luta pela resistência a vocês nós vocês aqui deixamos aqui os parabéns para vocês vocês estão de parabéns e nós do lado de cá que estamos na trincheira dentro aqui do Panarinho também fazendo para dar a mesma resistência aqui é nosso dever o que nós estamos fazendo aqui é dever porque eu sou servidor de carreira eu prestei concurso eu sei o que é ser servidor eu fiquei 15 anos e foi por causa de um governador incompetente que deu uma banana para os servidores da segurança pública que tratou a gente mal é que ele não foi releito chamado Eduardo Azeredo foi por isso que ele não foi releito porque a segurança reagiu lá em 97 então estar aqui hoje obstruindo esse projeto ou os projetos do regime não é favor que eu faço para servidor público é meu dever e eu quero deixar isso aqui consignado e enquanto aqui estiver ocupando a cadeira de deputado estadual conduzido por esses eleitores é meu dever servir a essas pessoas e nessa casa portanto presidente enquanto precisar nós vamos continuar aqui na trincheira nessa luta o servidor é a parte mais fraca de todo esse processo e ele não pode ser prejudicado eu espero que suas excelências os deputados que aqui se encontram ainda possam refletir para não aprovar esse projeto e não permitir aquele ano e se hoje ainda persistir o voto professor Cleito de uma coisa os colegas deputados e deputadas podem ter certeza vão agradecer muito essa resistência nossa porque é essa resistência que está permitindo ganhar tempo para que realmente as outras lideranças políticas pudessem acordar em sendo acordadas elas pudessem trazer aqui uma sugestão mas dizer ao governador governador quando o senhor quando o senhor for se manifestar sobre o regime tire algumas horas do seu dia sente com alguém que é advogado que sabe interpretar texto que lê com atenção e fala governador o senhor está falando isso aqui está errado o senhor tem que falar desse jeito isso aqui é isso e isso e isso porque ele não lê é onde o Gustavo Varadás está fazendo escola também não lê o projeto não lê e vem fazer afirmações que o servidor em nove anos não perderá uma vírgula mais uma mentira isso você leu aqui uma informação que vossa excelência professor Cleito colheu me parece aqui de um doutorado lá de São Paulo não sei de onde a referência que vossa excelência usou mas é a verdadeira teoria de Joseph Gelbes repetir a mentira mil vezes quem estudou comunicação sabe o que eu estou falando Rafael Martins sabe o que eu estou falando estudou comunicação sabe é o ministro propagandista de Hitler vamos repetir a mentira mil vezes até ela virar verdade é o que o Gustavo Valadás está fazendo tentando convencer mas não consegue porque o servidor hoje está calejado de 10.500 integrantes da polícia civil tinha 142 participando do podcast deles e eles gastando três secretários para explicar não permitiram que os comentários pudessem ser colocados porque iam apanhar dia e noite nos comentários não não convence o servidor público não vai convencer e é por isso presidente que o regime recuperação fiscal não pode prosperar e que esta casa com a nossa resistência com a resistência que nós estamos fazendo nós vamos salvar salvar a pele dos demais colegas deputados e deputadas para que esse projeto não precise chegar em plenário presidente o silêncio pode suspender os trabalhos por alguns minutos pois não está suspendo pois não presidente a pausa que nós fizemos aqui presidente foi importante primeiro porque deu tempo da gente inclusive alguns colegas deputados poderem conseguir almoçar tomar um café e preparar inclusive os próprios servidores também que estão nos acompanhando tiveram um tempinho para ir lá fora fazer um lanche ou almoçar tomar uma água isso foi muito importante mas eu quero trazer aqui uma preocupação deputado Tito deputado professor Cleito deputada Beatriz João Magalhães uma preocupação que é bom que nós venhamos acender uma lanterna em relação ao assunto o governo do estado até hoje não entrou com a petição escutou deputado professor Cleito o governo até hoje não entrou com a petição para suspensão dos prazos e tem agido nos bastidores colocado todo o seu secretariado para pedir aprovação do regime o governador ainda não entrou com a petição junto à união ou seja o governador ficou com raivinha que outras lideranças políticas mostraram que havia outra saída outro caminho que a saída é muito melhor que inclusive o próprio servidor está aguardando essa nova saída com a chegada aqui do líder do bloco do governo e agora nós temos o líder do governo e o líder do bloco do governo o deputado caso Soares é bom que os servidores saibam disso e os colegas deputados professor Cleito o que eu estou trazendo aqui é muito grave todos nós aguardando uma decisão do Supremo mas o governador Romeu Zema está apostando para empurrar com a barriga e o governador até hoje não entrou deputado João Magalhães o que eu estou falando aqui é muito sério o governador Romeu Zema não protocolou através da AGE a ação a petição para pedir a dilatação de prazo deputado deputado pois não posso interromper um minuto pode vossa excelência fica à vontade quem sabe a notícia de vossa excelência é melhor do que a minha eu quero fazer leitura do ofício encaminhado por excelentíssimo senhor governador do estado na data de ontem ofício secretaria geral barra gabinete governador número 246 2023 a sua excelência senhor Fernando Haddad ministro da fazenda espera vamos esperar vamos esperar vamos deixar o líder de governo com cópia a sua excelência o senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco presidente do congresso nacional senado federal a sua excelência Tadeu Martins Leite presidente da assembleia legislativa de Minas Gerais referência excelentíssimo senhor ministro da fazenda com os meus cordiais cumprimentos em complemento ao ofício 240 e a fim de darmos encaminhamento efetivo reunião realizada em 22 de novembro de 23 que tratou das propostas de alternativas para liquidação tratamento e evolução da dívida pública mineira trazida pelo excelentíssimo senhor presidente do congresso nacional senador Rodrigo Pacheco encaminho o propósito de minuto de petição solicitando ação tentativa de negociação federativa nos autos da dpf 983 quentamito supremo tribunal federal reitera-se que o peticionamento conjunto pela união e o estado ainda no mês de novembro é essencial para que as alternativas sejam analisadas visto que se encerra em 20 de dezembro do corrente ano o prazo imposto nos autos referidos à dpf para aprovação pelo legislativo estadual do pedido de adesão ao regime de operação fiscal assim sem essa medida é inviável o adiamento da votação dos projetos de discussão na Assembleia Legislativa e Gerais quais sejam os projetos de lei nº 1202 e nº 119 que autoriza o poder estadual aderir ao IRF e o projeto de lei complementar estadual nº 38 a 23 que fixa um teto de gasto para o estado cenário defendido pelo presidente do congresso nacional junto ao presidente da república nesse contexto solicita-se com urgência manifestação do ministério da fazenda quanto ao pedido aqui apresentado a fim de se encontrar a solução consertada ao equacionamento da dívida do estado do estado de Minas Gerais com a união que seja menos gravosa ao ente subnacional e ao mesmo tempo preserva o interesse e ansiedade de todos os demais atores envolvidos nesse processo reitero protesto de admiração respeito desde já coloco à disposição atenciosamente Romeu Zemaneto governador de Minas Gerais posso continuar sim obrigado pela parte eu que agradeço mais esclarecedor do que isso precisava traduzindo o governador não peticionou o ofício que o deputado João Magalhães traz é um ofício ao ministro Haddad ao Rodrigo Pacheco com o copo ao presidente da Assembleia o que o governador tem que fazer deputado Tito juridicamente falando é entrar com a ação junto ao STF junto ao relator o peticionamento é conjunto não 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 é conjunto ele tem que protocolar a AGE tem que protocolar o pedido depois de protocolar o pedido a união vai ser acionada pelo ministro relator o ministro Barroso para se manifestar nos autos ao se manifestar nós concordamos existe sim realmente tratativas de anamento assim e assim portanto nós concordamos com a direção de prazo então eu não sei se tem alguma imprensa aqui acompanhando os debates mas é bom que a imprensa saiba disso que todos os veículos de comunicação saibam disso o governador Romeu Zema está empurrando com a barriga ele não entrou com a ação ele tem que protocolar a ação para que a ação a petição para que ela possa para que o ministro Barroso possa ouvir a união ele não tem que pedir assinatura do presidente do congresso do presidente da assembleia não ele não precisa de assinatura do ministro da fazenda do presidente do congresso o governador o governador Romeu Zema está enrolando a todos nós numa tentativa de ganhar mais prazo para depois botar a faca no pescoço da assembleia mais uma vez então o que eu estou falando aqui é muito sério muito grave não foi à toa que eu pedi a palavra aqui e dirigi a minha palavra ao presidente da comissão e ao deputado João Magalhães e também ao deputado Cássio Soares o governador está enrolando a todos nós estão tentando ganhar tempo para depois que é pressionando a assembleia por que não peticionou porque não quer porque ele não quer admitir que a outra proposta é melhor porque perdeu o time político perdeu a noção do que deveria ter feito porque não foi a Brasília porque tomou um puxão de orelha do presidente da república dizendo olha o senhor está mandando aqui ele está mandando aqui apenas o vice-governador eles não concordam com a proposta a forma que está colocada aqui é uma cortina de fumaça é para inglês ver todo mundo entende muito bem essa expressão infelizmente deputado João Magalhães o governador está tentando empurrar com a barriga está tentando ganhar tempo então eu quero me direcionar aqui eu não sei se está ao vivo não sei se a TV Assembleia está ao vivo está ao vivo não é bom bom é bom que a gente retome essa discussão porque isso que precisa ser transmitido ao vivo o governador não peticionou a União através da EGE dizendo olha existe tratativas em andamento nós já tivemos lá na União já reunimos o presidente da Assembleia o presidente do Congresso Nacional teria que estar tudo isso na petição para dizer estamos aguardando a dilação do prazo inclusive a União pode ser chamada nos autos dessa petição não fez está tentando empurrar todos nós com a barriga deputado João Magalhães o ofício que vossa excelência leu na prática é a forma de empurrar os demais com a barriga ele não precisa de assinatura do presidente da Assembleia do Rodrigo Pacheco e do Haddad ele precisa peticionar na DPF 983 que vossa excelência leu para que o ministro Barroso bom então vamos ver se a outra parte concorda União manifeste nos autos dessa petição a União vai dar o ok sim existe um acordo em andamento existe uma negociação as tratativas estão avançadas nós concordamos com o prazo que está sendo pedido ponto e o Barroso vai manifestar então lamentavelmente né nós aqui professor Cleito fazendo um esforço gigantesco achando que nós estamos ganhando o tempo para o ministro do Supremo manifestar e sequer ou sequer o governador protocolou a petição em Brasília isso que ele está fazendo é uma tentativa de empurrar a Assembleia com a barriga para depois dizer olha o prazo acabou agora a Assembleia tem que votar isso urgente a toque de caixa o que o governador está fazendo é um desrespeito com a Assembleia é desrespeitar inclusive as tratativas que já foram feitas pelo presidente da Assembleia pelo presidente do Congresso e desrespeitar até a própria posição adotada pelo presidente da República que já disse claramente que está disposto a colaborar nem mesmo a fala do presidente da República ele está respeitando num processo dizendo o seguinte isso aí gente chama-se dor de cotovelo perdeu o time político olha quem fez a proposta não foi eu nem foi o vice-governador não foi nosso grupo foi outros outras lideranças políticas então nós temos que embromar isso aqui vou repetir novamente o que eu estou falando é sério é grave o governo de Minas precisa urgentemente protocolar o pedido de lação de prazo junto ao Supremo Tribunal Federal presidente senhor presidente senhor presidente pois não pois não esse é o entendimento do deputado senhor gento Rodrigues o governador está seguindo o entendimento conforme é acordado com o ministério da fazenda e com o senador Rodrigo Pacheco assim como também a Assembleia Legislativa se posicionou na mesma posição foi peticionado ao ministério da fazenda se tem que fazer uma cobrança hoje deputado é fazer ao governo federal a bola está com eles eles tem que pronunciar o governo de estado já se pronunciou está disposto a sentar de fazer um acordo para negociação da dívida está aguardando simplesmente o governo federal se pronunciar pela ordem presidente pois não deputado cinco minutos pela hora para a gente continuar o nosso trabalho pela hora deputada Beatriz é sério gente nós temos que cobrar do governo federal sim ué a essa altura o governo de estado já pronunciou a essa altura o deputado João Mangalhães eu quase sempre o chamo de presidente porque o senhor me presidiu muito tempo o senhor me desculpa não governador é governador do estado desde que dia foi ontem a nomeação do governador então hoje como é o segundo dia do governador como governador do estado não deu tempo dele pegar um avião ir a Brasília deu tempo dele ir a China ao Japão mas a Brasília ele não conseguiu ir tentar tratativas que o governador não fez nada a alternativa surgiu de um diálogo do presidente da Assembleia Legislativa com o presidente do Senado e em reunião com o presidente da República não fosse isso aqui que nós estamos fazendo há não sei há cinco anos tem cinco anos que a gente obstrui o regime de recuperação fiscal nessa casa não fosse isso aqui não fosse aquilo lá aquele espaço cheio não ia ter nada além do regime de recuperação fiscal aí agora a gente tem que cobrar do governo federal que o governo federal assine em caminho seja lá o que não nós temos que cobrar do governo Zema que optou pelo regime de recuperação fiscal optou por não descer do palanque optou ele acabou de criticar a indicação do Lula do Flávio Dino não tem vergonha disso não gente eu não indico ninguém por viés partidário quer a lista quer lembrar da CPI da Semig quer lembrar de como o presidente do partido novo escolheu o presidente da Semig de que pagou uma empresa que até agora ninguém explicou a empresa que pagou para algo que o presidente do partido novo indicou o presidente da Semig e aí nós estamos escutando aqui essa altura do campeonato que é a questão do governo federal o governo federal que disse que está à disposição para achar a saída definitiva quem não está à disposição para achar a saída definitiva o governador Romeu Zema que hoje já deu uma declaração à imprensa que quer o regime de recuperação fiscal por isso está andando aqui aqui não está andando por causa do presidente da casa como várias vezes eu já escutei que é o presidente da Assembleia que quer que tudo fique pronto para a votação em plenário está andando porque o governador quer porque o secretário de governo depois de sair da reunião com o ministro acho que Haddad na coletiva disse isso nós vamos continuar tramitando o regime de recuperação fiscal na Assembleia vai passar pelas comissões então não coloquem o governo federal no lugar que não é dele porque vocês não fizeram nada até ontem vocês foram chamados a reboque foram puxados pela iniciativa do Tadeu do Rodrigo em diálogo com Lula e estão sem saber o que fazer porque vocês estão acuados vocês estão sem saber o que fazer prometeram a CEMIG para quem? prometeram a Copazia para quem? prometeram as três unidades as treze unidades da rede FEMIG para quem? o caminho de vocês é caminho único do regime de recuperação fiscal por isso a insistência em avançar com esse projeto aqui na Assembleia Legislativa aí agora diz que está com medo do tempo como se no dia 21 de dezembro fosse ser debitado da conta do Estado 18 bilhões de reais ah não o debate está invertido nós vamos votar o regime vocês vão ficar livres vai ficar pronto para plenário porque é isso que o governo quer não é? ficar pronto para o plenário porque aí vocês começam a pressionar só o presidente o presidente da casa para poder colocar em plenário vamos votar mas dizer que está esperando o governo federal depois o governo Zema não ter feito nada quantos dias ele ficou na China? 18? que nem agenda na China vocês autorizaram que a gente tivesse acesso vocês derrotaram o meu requerimento do deputado Sargento Rodrigues e do Cleiton e da Bela aqui ontem porque a gente não pode ter acesso a informação da agenda do governador na China o governador ficou mais tempo na China do que ele foi a Brasília e aí agora a gente tinha que cobrar do governo federal essa narrativa não deu certo não pela ordem pela ordem deputado professor Cleiton é presidente eu eu estou me sentindo aqui enganado esse é o sentimento porque nós nós estávamos aqui num processo de obstrução inclusive importante porque fez com que nós tivéssemos a oportunidade de ter o presidente Tadeu com o colégio de líderes visitando o presidente do senado o presidente do senado apresentou uma outra proposta e toda a esperança expectativa que nós tínhamos publicamente exatamente ele concordou mas ele publicamente entre aspas ele concordou deputado sargento Rodrigues porque ele fala uma coisa vai nas redes dele e publica a outra e aí a esperança inclusive ontem eu até falava para alguns servidores servidoras que aqui se encontram é que nós teríamos uma notícia rápida eu estou entendendo porque que o supremo ainda não se manifestou deputado sargento Rodrigues porque não chegou nada no supremo eu não tenho dúvida que por conta de toda a articulação política que está acontecendo em Brasília no momento inclusive em que o senado e o supremo dialogam porque existem matérias tramitando que atingem um ou outro poder que o ministro Barroso despacharia isso numa velocidade ímpar só que está muito claro para mim e eu gostaria de de dizer aqui aos nobres pares está muito claro que esse governo está fazendo jogo duplo sabe o que que chegou lá no plenário para mim deputado sargento Rodrigues sabe o que que chegou para mim gente deputada Beatriz paz um secretário é o secretária que eu não vou falar aqui o nome porque deve ter errado na hora de mandar aquela lista de transmissão manda uma mensagem assim deputado fique firme ajude o governo a aprovar o regime de recuperação fiscal tamo junto tamo junto é um governo que está fazendo jogo duplo o governo fala uma coisa na imprensa o governo se manifesta para tentar passar pano mas os bastidores trabalham exatamente para que esse regime possa tramitar aqui nessa casa então isso é grave é grave nós estamos diante de um estelionato cometido contra essa assembleia contra o povo de minas contra aqueles que como nós aqui e vários deputados aqui que não estão se manifestando esperávamos uma posição de pedido de adiamento desse prazo que vence no dia 20 até porque e aí eu tenho que discordar do nobre deputado João Magalhães o governo federal se manifestou assim o governo federal pediu um prazo de três meses para analisar as propostas do deputado João Magalhães e do senador Rodrigo Pacheco porque o senhor é um deputado muito experiente sabe que não se trata de um processo simples cada ação das empresas elas precisam passar inclusive pelas análises dos contratos que estão vigentes é preciso inclusive fazer uma valoração de mercado de quanto é a participação do estado hoje na CEMIG e as suas subsidiárias como a Taesa que é chamada dentro da CEMIG como a joia da coroa é preciso inclusive contratar uma outra consultoria que não a Goldman Sachs para fazer uma mensuração do valor real da CEMIG porque a CEMIG é preciso deixar claro para o público que está nos assistindo não é só a Uniob de Araxá você tem um patrimônio enorme os prédios que pertencem à CEMIG a maior instância hidromineral do planeta lá em Caxambu então não é uma tramitação fácil agora há de se ter responsabilidade e paciência há de se ter compromisso público e acima de tudo há de se ter humildade nesse momento deputado Mauro Tramonti que muito nos honra aqui com a sua presença de perceber o seguinte governador Romeu Zema a sua proposta ninguém quer a adesão ao regime de recuperação fiscal não é a melhor opção inclusive temos ouvido de vários deputados aqui que a opção B que é a opção apresentada pelo nosso presidente Tadeu com o colégio de líderes com o senador Rodrigo Pacheco aceito pelo presidente Lula inclusive com a ordem do ministério da fazenda analisar estudar esse melhor caminho se tornou opção A mas para se tornar opção A nós não podemos aqui enganar as pessoas e o governo não ter a humildade e a mínima postura republicana de fazer aquilo que se espera desse governo pedir ao Supremo Tribunal Federal prazo maior para se analisar essa outra proposta que está posta na mesa obrigado deputado Roberto senhor presidente só 30 segundos ontem no horário mais ou menos de meio dia eu ouvi a seguinte frase do presidente dessa casa presidente Tadeu Martins Leite nós Assembleia e o Estado de Minas já peticionamos junto ao ministério da fazenda estamos aguardando apenas o ministério da fazenda fazer os encaminhamentos inclusive inclusive liguei para o senador Rodrigo Pacheco que estava na Arábia Saudita com o presidente da república e com o ministro da fazenda para que ele intercedesse junto ao presidente e ao ministro para que agilizasse a comunicação junto ao Supremo Tribunal Federal nada mais nada menos que está no ofício do governador reitera-se que o peticionamento conjunto pela União e o Estado ainda no mês de novembro está reiterando o encaminhamento é conjunto do Estado e da União presidente pela ordem também os 30 segundos pedido 30 segundos presidente 30 segundos também 30 segundos presidente deputado João Magalhães você pegar o código processo civil você vai ver que não é requisito deputado esse é um entendimento seu meu é um seu é outro já discutimos isso aqui eu não estou falando aí de entendimento eu estou falando do que determina o código processo civil não é requisito não é requisito deputado João Magalhães o governo está tentando enganar os deputados mais uma vez e eu estou afirmando isso eu estou afirmando está tentando o governo pode e deve pode e deve peticionar eu pedi ali o assessor do professor Cleito para buscar lá a petição que o governo fez cuja liminar foi concedida estendida dia 20 ele não precisou da União ele não precisou da União só que agora ele vai dizer na petição olha as conversas tratativas com a União com o ministro Haddad com o Congresso estão todas bem avançadas mas dependemos para promover um outro acordo precisamos de lei no âmbito do Congresso Nacional de lei na Assembleia que portanto nós necessitamos da dilação do prazo mas não há necessidade ao o ministro Barroso ao receber essa petição vai simplesmente falar abro vista para o advogado geral da União que aqui fala pela Presidente da República não vai ser nem o Congresso vai ser a União a União vai se manifestar nos autos concordo com os termos estamos realmente fazendo as tratativas precisamos do prazo é isso o governador está querendo enganar quem? não vai nos enganar professor Cleito não vai não vai governador se precisar nós estamos aqui podemos ajudar o governo a fazer a petição como advogado eu vou auxiliar peço os advogados que trabalham comigo nós vamos ajudar o governo agora vim com essa que precisa buscar o Haddad que precisa buscar o Rodrigo Pacheco lá na Arábia Saudita para poder assinar a petição não essa não cola quem disse isso foi o Presidente da Assembleia não falou não olha deputado João Magalhães cuidado quando vossa excelência fala que foi o Presidente da Assembleia ele disse que ligou para o Presidente do Congresso o Senador Rodrigo Pacheco pois é mas não bom ele disse isso eu prefiro né é deixar o nosso Presidente fora desse embrogue se eu não confirmar o que ele disse você está me chamando de mentiroso encerra eu não estou chamando de mentiroso eu não falei nada eu estou falando quem afirmou isso foi o Presidente da Casa eu estou afirmando que o Governo está mentindo para os deputados e isso eu estou falando e está mentindo o Governo tem que peticionar nos autos é ele a iniciativa é dele não é do Congresso não é da União a União vai manifestar à medida que for é a a a a a medida que o relator disser olha manifeste a União infelizmente o Governo está dando uma de João sem braço está tentando empurrar com a barriga para depois chegar para a semana que vem pressionar os deputados a votar é isso que está acontecendo na prática a petição já deveria ter sido protocolada pelo Governador Romeu Zema desde o início dessa semana deveria ter apresentado era segunda-feira infelizmente está empurrando todo mundo com a barriga encerra-se a discussão informe que foram recebidas 305 emendas de número 1 a 106 108 a 114 116 a 125 e 127 a 308 e nem não a 308 de 1 a 308 como havia sido informado anteriormente são 305 é só uma retificação deputado Alberto se me permite 10 segundos só para esclarecer que são 305 emendas aqui nessa comissão mais 1.700 lá na comissão de fiscalização financeira já é um problema lá do presidente da comissão requerimento de destaque das emendas do professor Cleito emenda número 148 149 155 168 225 224 228 230 247 248 210 209 207 206 205 204 203 282 273 272 211 212 203 214 216 223 181 293 296 297 298 são os pedidos de destaque do deputado professor Cleito aqui os pedidos de destaque do 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 deputado sargento Rodrigues emenda número 2 emenda número 3 emenda número 4 emenda número 5 emenda número 5 em votação agora em votação do parecer salvo propósito de emenda de destaque os deputados que aprovam para encaminhar presidente para encaminhar para encaminhar a votação vamos voltar aqui no assunto estou aqui com a matéria do jornal o tempo aqui pode abrir aí deputado João Magalhães qual o prazo de votação de encaminhamento 10 minutos 10 minutos para encaminhar sargento Rodrigues com a interrupção de vossa excelência 10 minutos quebradinho já começou lá refaz Zema defende adesão ao regime de recuperação fiscal até a fazenda avaliar propósito de Pacheco ok presidente vossa excelência sempre muito compreensiva professora era só de certa forma só para um dia para dar uma quebrantada no clima Zema está aqui pode abrir o celular e botar aí o jornal o tempo Zema defende adesão ao regime de recuperação fiscal como ponte até a fazenda avaliar não está fazendo esforço não está fazendo esforço vou continuar repetindo não precisa do ministério da fazenda não precisa do congresso nacional do presidente do congresso se entrar com a petição conjunta onde se viu isso não até porque se você for pegar o código processo civil e olhar ali os pressupostos da ação a legitimidade quem tem quem pode quem não pode você não vai encontrar vou repetir novamente o governador Romeu Zema os seus secretariados estão tentando está aqui agradeço aqui ao assessor Getúlio aqui advocacia geral do estado quando ingressaram para a dilação do prazo deputado João Magalhães não precisou da fazenda nacional não precisou do congresso nacional não precisou foi isso aqui argüição de descobrimento de preceito fundamental não precisou porque dizia que a assembleia não estava votando o regime o PL 202 que foi a resistência que nós fizemos aqui no ano passado sobre a presidência do Agostinho Patruso muito bem lembrado aqui pelo professor Cleit foi nessa argüição de descobrimento de preceito fundamental que a liminar veio é uma petição como essa que o governo vai entrar só ele por que que o governo mandou estar autorizo a adesão ao regime e fixo o prazo até 20 de dezembro porque ele entrou ele está esperando o que para entrar esperando 20 de dezembro não dia 19 dia 19 porque aí não dá para votar nada então o que eu fico triste vou dizer aqui Tito Rafael Martins que eu fico triste aqui que é porque vocês não precisam ter dúvida nenhuma a obstrução que nós estamos fazendo ela vai livrar a pele de toda a assembleia de deputados que não desejam votar porque por mais que o deputado não se debruçou sobre o assunto ele já sabe que o regime é uma fria ele já sabe que é julgar o estado no abismo sabe por que o presidente da assembleia já disse isso o presidente da assembleia já disse isso textualmente ele já disse olha o regime não é a solução porque a dívida não será paga nós vamos empurrar com a barriga os atores lá fora ou outras lideranças políticas entenderam isso então quando a gente obstrui aqui quando nós professor Cleito sargento Rodrigues e Beatriz Sequeira faz a obstrução essa resistência nessa trincheira de luta junto com os servidores no frigio dos ovos havendo a decisão do Supremo mas o Zema tem que peticionar professor ele tem que peticionar nos autos ele tem que ir lá nesta ação e fazer mais uma única petição explicando e sabe como é que é deputado João Magalhães uma petição simples a gente vai identificar a legitimidade da parte ativa aqui o estado de Minas Gerais através da Advocacia Geral do Estado qualificada nos autos com sede no município de Belo Horizonte assim 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 e vem discorrer sobre os fatos olha tramita na Assembleia o PL202 que trata a decisão no entanto já houve uma decisão aqui do Supremo Tribunal Federal Fique-se no prazo até dia 20 mas em face de novas tratativas com a União e tendo como partícipe a própria Assembleia o ministro o senador e presidente do Congresso Rodrigo Pacheco vai descrever o que está acontecendo vai relatar aqui o que tudo isso está acontecendo que já houve reunião com o presidente da República que o presidente da República do que se manifestou publicamente que tem interesse em ajudar a solucionar vai constar isso tudo na nova petição e depois vai falar do direito aí vai falar da legitimidade do que diz o Código de Processo Civil vai falar tudo isso e ao final vai fazer o pedido uma petição em síntese é isso você faz a qualificação da parte que está sendo que está requerendo nos autos descreve os fatos fala do direito e depois vai para a parte dos pedidos qual pedido em face das tratativas deputado Tito que está sendo realizadas e que tem se tornado pública no âmbito inclusive da imprensa nacional conforme matérias A, B, C e vai colacionando nos links nós estamos solicitando a direção de prazo por mais seis meses considerando isso isso, isso, isso a necessidade de aprovar lei no Congresso já com compromisso do senador Rodrigo Pacheco na Assembleia já com compromisso do presidente da Assembleia porque nós entendemos que a proposta ela é mais vantajosa para o Estado de Minas Gerais e assim vai discorrendo sobre o assunto e caso seja necessário solicitamos que a União possa ser ouvida onde vai confirmar os fatos não precisa ser um advogado tão expert do assunto não precisa a União vai ser chamada vai receber o despacho manifeste a União concordo com todo que está na petição realmente as tratativas estão acontecendo portanto para que essas tratativas sejam concretizadas necessitamos do prazo o ministro Barroso vai falar olha credor devedor e credor estão aqui se entendendo está pedindo aqui mais seis meses de prazo mas para isso para isso professor Cleito aqui ó aqui ó dos fatos é assim a petição dos fatos aí vem vai explicando aí vem explicando aí lá na frente lá na frente o pedido de eliminar ele vai simplesmente pedir para prorrogar é isso agora como é que nós estamos aqui professor Cleito quebrando a cabeça obstruindo dia e noite dois projetos e o estado inerte eles costumam usar muito o termo deputado Roberto Andrade que quando você quedou-se inerte quedou-se inerte não se manifestou o estado não foi lá e o Zema tentando enganar todos nós e o Zema tentando ganhar mais tempo e nós achando professor que já estava protocolado lá no Supremo desde segunda-feira hoje é quarta quarta-feira não protocolou como é que o ministro Barroso vai dar decisão se não tem pedido se ninguém veio como que ele vai manifestar não deputado João Magalhães ofício que vossa excelência leu é um ofício do Zema tentando tentando mascarar algo que aqui também não tem bobo ele está oficiando está oficiando mas ele não precisa ele não precisa que a ação que a petição inicial seja conjunta porque a outra parte vai manifestar no tempo certo porque o relator da ação vai simplesmente dizer ouça-se a União manifeste a União a União vai lá não é isso mesmo a Fazenda vai ser acionada junto com o advogado geral da União a União fala não óbvio isso aí são tratativas internas deputado Tito o advogado geral da União vai ligar para o ministro da Fazenda e falar olha existe essa tratativa estou com essa peça aqui sim pode concordar concordou o ministro do Arroz eu tenho certeza absoluta não pensará duas vezes estamos aqui mais seis meses de prazo se é o credor e o devedor que está pedindo conjuntamente se eles estão manifestando agora vim dizer que a ação tem que ser conjunta com o ministro da Fazenda e o presidente do Congresso lá na Arábia não aí não aí professor aí é dizer que nós somos um bando de bobos né então está aqui a petição que que foi né é a petição de arguição de preceito de preceito fundamental é porque a Assembleia não votava aí veio a se eliminar se eliminar dando prazo até dia 20 de dezembro então presidente eu na verdade é o seguinte nós estamos aqui até chegamos até pra votar mas na verdade essa reunião tinha que ser cancelada tinha que ser cancelada entendeu até que o Zema protocolasse o Zema tem que protocolar isso urgente eu quero ver nós queremos ver servidores nós deputados nós queremos ver João Magalhães é a cópia da petição do Estado não é esse ofício não nós queremos ver a cópia da petição igual ele fez quando entendeu que a Assembleia não ia votar aí sim aí quando era do interesse dele ele simplesmente fez então é bom que os jornalistas estão aqui nos acompanhando até hoje o Zema não peticionou a União pedindo a direção do prazo não precisa da União não precisa da Assembleia não precisa do Congresso peticionar está empurrando todo mundo com a barriga só que ele achou que ninguém ia dar o grito então à medida que eu busquei informações seguras seguras né agora se o João Magalhães vier aqui e falar que está aqui Sargento Rodrigues você está equivocado a petição que o Estado entrou é essa não entrou ainda enquanto não entrar nosso processo de obstrução tem que continuar aqui na trincheira resistindo o governador Zema está tentando ganhar tempo com a equipe dele eles não querem a proposta apresentada pelo presidente da Assembleia e pelo Rodrigo Pacheco porque sabe que ele perdeu o time sabe que a proposta é melhor mas ele não ele quer o regime que é o pior para o Estado obrigado presidente para encaminhar o deputado professor Cleiton obrigado presidente acaba de sair aqui a notícia em vários canais de informação mas eu queria ler a nota que está na coluna do Lauro Jardim que é um dos principais jornalistas do país que escreve para o Globo Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco marcaram durante a viagem a COP28 uma nova reunião para quinta-feira assim que retornarem ao Brasil para discutir a repactuação da dívida de Minas Gerais com a União presidente do Senado tem se empenhado para tentar resolver o impasse aos débitos bilionários do Estado Pacheco diz considerar importante além da negociação em si que União e Minas Gerais apresentem ao Supremo Tribunal Federal pedido de prorrogação de prazo para que a composição tenha tempo de ser efetivada uma da União outra do Estado o senador mineiro diz ver com otimismo a disposição de todos os envolvidos de acatarem a sugestão de pagamento efetivo da dívida ao invés de simplesmente adiá-la com sacrifício dos servidores públicos mineiros vou repetir abre aspas para o senador Rodrigo Pacheco que está liderando essa proposta que é uma proposta alternativa e que se tornou a mais viável a melhor porque não sacrifica ninguém consequentemente nós temos também nessa solução o problema do Estado e não do governo Zema que é o que a gente tem debatido aqui deputado Sargento Rodrigues então é preciso retornar aqui a fala do senador Rodrigo Pacheco a quem eu quero mais uma vez aqui fazer menção e agradecer abre aspas todos os envolvidos já catarem a sugestão de pagamento efetivo da dívida ao invés de simplesmente adiá-la com sacrifício dos servidores públicos mineiros o único que não entendeu isso ainda deputado Sargento Rodrigues é o governador e a sua equipe o único que não entendeu que vai passar vergonha nessa casa porque hoje eu não tenho mais dúvida que diante de tantas notícias que vem de Brasília e dessa liderança do senador Rodrigo Pacheco esse regime de recuperação fiscal será derrotado aqui mas continua a coluna do Lauro Jardim mais cedo Romeu Zema governador de Minas Gerais enviou um ofício ao Ministério da Fazenda que é o que ele não tinha que fazer muito bem explicado aqui tecnicamente pelo deputado Sargento Rodrigues propondo ajuizamento de uma ação conjunta no Supremo Tribunal Federal para pedir ampliação do prazo de suspensão da dívida do Estado do Conião a data limite é 20 de dezembro deputada Beatriz Serqueira fica muito claro e tem até um áudio aqui que eu acho que vale a pena a gente colocar que esse áudio explica bem o que que está acontecendo com o governador com a Assembleia de novo pela terceira vez mas isso é enganar isso é enganar isso é tentar ludibriar tentar ganhar tempo pedir para secretário ficar mandando mensagem para os deputados estamos juntos é nós vamos lá mantenha-se firmes mas isso é enganar e como disse o deputado sargento Rodrigues eu queria reiterar que de repente deputados deputada Beatriz Serqueira a GE que tem inclusive nos últimos meses se debruçado sobre medidas para comprometer o servidor público a GE está com dificuldade de fazer a peça gostaria de oferecer aqui nossa equipe jurídica tanto da assessoria do bloco democracia e luta quanto o doutor Getúlio do doutor Adelso do deputado sergento Rodrigues que é advogado mas eu posso ajudar também na construção dessa peça se a GE tiver dificuldade nós temos tempo aqui terminamos essa reunião encerramos essa reunião deputado Alberto Andrade podemos fazer aqui esse pedido que para mim está muito claro há uma boa vontade do governo federal em resolver se não fosse isso o ministro Fernando Andrade diria ao senador Rodrigo Pacheco olha não tem jeito só tem o regime de recuperação fiscal mas não mais uma reunião está marcada e mais uma reunião está marcada e mais uma vez a gente aqui desgastando os servidores desgastando todos os deputados porque um regime de recuperação fiscal que se tornou exclusivo do governador e do partido novo insistem em fazer com que o processo seja aqui tocado nessa assembleia nessa votação aqui que é importante porque é bom lembrar a quem está nos assistindo que o deputado Arnaldo muito sabiamente na comissão de constituição e justiça separou os dois projetos o de adesão ao regime de recuperação fiscal e o PLC 38 que por ser PLC que nós estamos chamando aqui de o PLC do teto de gastos que os dois são gêmeos siameses estão umbilicalmente ligados porque não tem adesão ao regime de recuperação fiscal se não for aprovado esse PLC que precisa inclusive no plenário de 39 votos não é maioria simples como adesão ao regime de recuperação fiscal mas esse PLC deputados e deputados ele é condicionante para adesão ao regime e aí que estão as maldades aí que se encontra o fim do estabelecimento dos convênios com os hospitais filantrópicos com as entidades com corte inclusive das emendas para os deputados de 2% para 1% com a questão do fim dos convênios com os municípios que é isso que vai acontecer com o congelamento dos salários dos servidores eu vou encerrar deputado Alberto Andrade mesmo faltando aqui o prazo porque eu sei que vossa excelência precisa após continuar obrigado obrigado é porque eu estou preocupado eu fiz um compromisso com vossa excelência de encerrar até mesmo antes do prazo porque para vocês entenderem vai cair essa reunião e aí o presidente dessa comissão ele precisa aqui estabelecer o rito que a gente tem na assembleia é de prorrogação da mesma e consequentemente para a gente na verdade uma nova reunião essa aqui essa já foi prorrogada obrigado obrigado pela lembrança deputada Beatriz Serqueira mas eu queria fazer coro ao pedido do deputado Sargento Rodrigues que aguardássemos essa reunião do dia 7 dia 7 está aí deputado João Magalhães quinta-feira que vem e eu não tenho dúvida que será o dia D para Minas Gerais e o dia da derrota do governador Romeu Zema porque ele perdeu a narrativa porque ele perdeu o time porque ele se comportou como o seu madruga que mesmo devendo 14 meses de aluguel vai viajar para Acapulco porque ele poderia ter liderado politicamente o estado da qual ele governador para dizer o seguinte eu quero deixar um legado no meu governo legado de que foi o único governo a conseguir resolver o problema da dívida de Minas mas parece que quem vai conseguir isso é o deputado Tadeu Martins Assembleia de Minas capitaneado e liderado pela grande liderança o perna longa o senador Rodrigo Pacheco presidente do Congresso Nacional obrigado diante do decurso de prazo de seis horas de reunião a presidência agradece a presidência parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada no dia 29 do 11 hoje às 16 horas e 35 minutos com a finalidade de apreciar o PLC 38 barra 2023 determinar a lavatura da ata em certo trabalho claro e aí e aí